Fui massacrado pela opinião pública, quase que um linchamento público, eu diria, que há momentos que a rivalidade tem que ficar de lado, há momentos que são muito maior do que a paixão pelo futebol. Os dois vascaínicos doentes, o filho dele queria muito ir ao estádio ver esse jogo, Vasco e Manchester. E esse menino, infelizmente, filho de médico, morreu em dois dias, uma doença, eu não vou me recordar agora. E aí o Eurico chega com esse juiz no vestiário e explica essa situação, vamos jogar pelo Erson, pelo Ercinho, e dá uma camisa com a foto do menino para cada jogador. Eu já estive em concentração, concentrado, e a minha mãe me ligar, teu irmão está sumido, dois, três dias, eu vou no supervisor, no técnico do time, subi morro, garrei meu irmão pelo cabelo, com um prato de cocaína na mão. Cara, eu nunca tive problema de convivência com ninguém. Com ninguém, assim, tem os meus desafetos, mas quem, entre aspas, não te tirar bem é o Romário, né? Cara, por que um gigante como o Vasco chega nesse estágio, cai? E aí você começa a entender e, cara, vai perceber que o futebol vai muito além do que acontece nas quatro linhas. O Inter, tu falou, algum momento na tua carreira, tu, quase, porque essa pergunta é recorrente dos... Eu sou tão antecipando que vão mandar. Ele quase jogou no Grêmio em algum momento? Fala, rapaziada, beleza? Beleza, estamos começando mais um assado para o conteúdo que vocês estão mais que acostumados a ver aqui no canal toda segunda-feira, sete horas, e aí de vez em quando, nas quintas-feiras. Então, não sei se hoje é segunda ou quinta, Rafa, estou meio perdido. Mas a gente está aqui, mais uma vez, nos nossos estúdios em São Paulo, nessa temporada que eu e o Rafa, a gente está gravando aqui, com grandes nomes do futebol, do jornalismo. E, claro, tentando levar o melhor conteúdo para vocês. Então, antes de mais nada, eu vou fazer esse pedido para vocês se inscreverem no canal. A gente está com uns números muito bons, mas a gente quer mais. E cada vez que você se inscrever, recebe a notificação. Aliás, nem sempre. O YouTube está nessa reganha agora. O cara se inscreve, às vezes nem recebe a notificação. Então, te inscreve, pede a notificação e avisa a galera que segunda às sete horas e quinta-feira, sete horas, tem um assado para. E hoje, mais uma vez, outro cracaço de bola. Ex-jogador agora, comentarista. E agora também, youtuber. Está comigo nessa empreitada. Então, faz o seguinte, roda a vinheta, que na volta tem Edmundo com a gente. Agora sim, Rafa! Estou muito, mas muito feliz já recebendo grandes nomes aqui no nosso Puxadinho em São Paulo. Deixando a oi para o mais novo youtuber da praça. Vamos falar muito do canal dele. Edmundo, o animal! Como é que está, meu? Tudo bem? Tudo ótimo, Duda. Obrigado pelo convite. Que isso. Obrigado por ter participado do nosso canal, do Mundo Edge. Eu e o Gui ficamos muito felizes com a sua participação. Verdade. O Edmundo agora, assim como eu, está numa empreitada. Eu quero de imediato falar do teu canal, meu. Mundo Edge é o nome. E como é que foi a ideia, a vontade, o objetivo dessa nova, sei lá, tua nova função é youtuber. Saber que tu tem que começar sempre pedindo inscritos. Então, antes de mais nada, se inscreva aí no Mundo Edge, o canal que o Edmundo está trazendo conteúdo. Como é que é lá? Ah, Duda, já foram 14 anos que eu parei. Nunca imaginei que eu fosse trabalhar com comunicação, porque ao longo da minha carreira eu sempre brigava com os jornalistas. Era uma guerra. Quanto mais eles me criticavam, mais eu treinava, trabalhava para poder ter resultados. E as coisas aconteciam, por exemplo, no 97, eu passei o ano inteiro, fui artilheiro do campeonato, campeão brasileiro. Aquele 97 inicio. Quebrei o recorde e o ano inteiro sem falar com a imprensa. Então, assim, imagina o ódio que esses caras tinham de mim, porque acabavam os jogos, três gols, quebra de recorde, passagem para a final, campeão, e eu não falei com ninguém. Eu só falei às vésperas da eleição do Vasco, a pedido do Eurico Miranda na época. Na verdade, o presidente era o Calçada, porque eles estavam atrás nas pesquisas. E aí, como a gente foi campeão, eu falei, não. E eu estava de saída, ia para a Itália e falei, ah, só volto ao Brasil se for com o Eurico e o Calçada, seu Calçada e o Eurico. E aí... Deu certo. Acabou dando certo. Não sei se teve uma certa influência. O título teve uma influência maior do que a minha fala. Mas aí, por isso, eu voltei a falar com a imprensa. E aí, parei de jogar, tive o convite da Rede TV, que foi a primeira televisão que eu trabalhei, por pouco tempo, mas foi a primeira. E aí, logo em seguida, deu certo, foi muito bem, eu fui contratado pela Bandeirante. E aí, fiz duas Copas do Mundo, fiquei quase oito anos na Band. Foi muito legal, muito legal mesmo. Depois fui para a Fox. E aí, você começa a entender que você tem que acompanhar a evolução dos tempos. Foda. O meu público envelheceu e o novo público jovem está na internet. Tem uma filha de 13 anos e... Adora a internet. Cara, ela não conhece alguns ícones da nossa idade. Sim. Mas os youtubers, é assim que fala. Youtuber. Ela conhece todos. Eu falei, cara, eu tenho que estar ali. E aí, comecei a fazer um projeto de podcast. Agora, a gente está fazendo um programa segunda, quarta e sexta com o Gui Camarda. Então, está muito legal. E, cara, o mais legal de tudo é que eu estou conseguindo vibrar com o canal. Porque a gente entra lá para bater um papo sobre o que vai acontecer. Já tem uns 10, 15 caras ali fiéis. Agora. Fiéis toda segunda, quarta, sexta. Sabe? Os caras que interagem, que mandam vídeo, que mandam superchat. Então, assim, é muito pequena a nossa audiência. Ele já está ligado, já fala no superchat. Ele já entendeu como é que funciona. A nossa audiência é muito pequenininha, né? Na live, no ao vivo. Mas, cara, é muito próxima. E é muito gratificante. A gente não precisa da satisfação de nada. Por exemplo, sei lá, um convidado, pô, não pode às seis. A gente faz às sete. Claro. Eu, pô, tenho a minha pelada de sexta. Gui, vou sair. Vamos parar, que eu tenho que jogar na pelada. Então, você tem uma certa liberdade que na televisão não tinha. E uma interação mais próxima com o público. Aquele cara que gosta de você de verdade. Mas eu acho que é bem isso. A liberdade, às vezes, não tem preço. Pode ser que você esteja falando para menos pessoas agora. Mas você está começando um projeto até, né? O Rafa vai colocar aqui embaixo o Mundo Edge, que é o canal do Edmundo. Para o pessoal se inscrever lá. Mas com a frequência, a tendência é aumentar, pô. Só essa tua prévia de oito anos fazendo TV, as pessoas já te remetem a um comunicador. E hoje, tu é um comunicador e é jogador. Aqui, eu troco ideia fazendo uma carne, tá? Gosto. Gosta, né? Imagino que, como um bom carioca, tu deva fazer churrasco até hoje para ver os teus brothers, teus amigos, ver o Vasco, ver o Palmeiras, sei lá, o time que tu quiser ver. O que tu gosta? Tu acha uma carne também ou não? Como é que é? Cara, até tenho vontade, mas eu estou aqui observando curiosidades aqui do que dizem que o churrasco gaúcho é o mais famoso do Brasil. A gente reúne uma galera. Cara, churrasco é toda semana e é um pouco culpado dessa minha barriga. Quantos anos tu tá, meu? 51. Ah, não, porra, tá bem demais. Porra, tá louco. Então, assim, a gente toda semana reúne uma galera, seja na casa de um, na casa de outro. Graças a Deus, eu fiz excelentes amigos, assim, graças ao futebol, graças ao meu jeito de ser, fiz excelentes amigos. Então, a gente tá sempre na casa de um, de outro, fazendo uma carne. Maçando uma carne. Eu tento, mas não tenho, assim, habilidade. Mas a carne é o elo pra trocar uma ideia, pra tomar um negocinho. Aliás, hoje, né, eu não te ofereci, mas se tu quiser uma brama ou alguma coisa, não quero. Dia de semana eu tento evitar e... Devo segurar. Exagero no final de semana. Mas, Tia, tu falou que tá com 51, cara. Tu tá bem, tu parou há 14 anos. É, vão fazer 14 anos. O teu último clube foi? Foi o Vasco. E aí, aliás, acho que o Vasco caiu nesse ano. Caiu. Meu último jogo profissional, né? Depois teve a despedida, dois anos depois, mas o último jogo profissional foi o Vasco descendo. Então, foi bem traumático pra mim, porque comecei minha carreira no Vasco, o Vasco caindo de coração. De coração. Então, foi bem traumático. E isso me fez me envolver com a política depois. Cara, por que um gigante como o Vasco chega nesse estágio? Cai? E aí, você começa a entender e, cara, vai perceber que o futebol vai muito além do que acontece nas quatro linhas. Eu não tenho nenhuma dúvida, porque o Grêmio agora tá na Série B, né? E a gente também... Às vezes eu dou entrevistas pra fora e os caras me perguntam, tá, Duda, tu como um cara do Sul e tal, mais próximo ao Grêmio? Por que o Grêmio caiu? É difícil explicar. Eu não vou nem te perguntar por que o Vasco tá nessa situação, porque eu acho que é difícil de explicar, embora tu deva ter as tuas teorias e as tuas ideias. Mas esse dia eu tava vendo uma entrevista tua, em algum lugar, que tu dissesse que, por incrível que pareça, com o teu currículo espetacular, tu acabou participando de rebaixamentos. E como o Grêmio está na Série B, eu queria só rapidamente trocar uma ideia contigo sobre esse assunto. É uma coisa traumática pra um cara do teu tamanho, né? É jogar uma Série B ou participar de algo. Cheguei no Napoli, metade do ano, o Napoli era a lanterna do campeonato, sem expectativa nenhuma. A gente teve uma recuperação no campeonato. E aí, na última rodada, o futebol italiano é meio complexo, assim, nas últimas duas rodadas. A gente precisava ganhar e o outro time precisava perder. Acabou o primeiro tempo, nós estávamos ganhando, até da Fiorentina, do time que eu tinha jogado. É verdade. A gente tava ganhando, o outro time que precisava perder, tava perdendo 2x0. Tá. E aí a gente começou a comemorar, né? O Napoli vai permanecer na primeira divisão, não sei o quê. Mas também foi um outro problema, o Napoli era um outro problema de política, politicagem total, porque o Ferlaíno, que era o presidente da época do Maradona e tudo, não tava conseguindo arcar com os custos, vendeu 50% do clube pro Corbelli. E aí eles brigaram no meio do caminho. E aí era assim, meu salário caía 50%, pago pelo Ferlaíno, os outros 50% do Corbelli não caía. E quem tinha sido levado pelo outro presidente... Se deu mal. Não, recebia a outra metade. Era meio surreal isso, assim. E era meio bagunçado também. E aí o outro time tomou 3 gols no segundo tempo, casualmente, aliás, fez 3 gols no segundo tempo e se livrou do rebaixamento. E aí quem caiu foi o Napoli. E aí o Napoli caiu. Então o que eu me recordo foram esses dois. O Figueirense que tu jogou tava na primeira. É, o Figueirense também foi um outro... era um time que tava mal também. Eu já tinha parado, né? Eu tinha parado. Aí eu fui pra um projeto político na cidade de Nova Iguaçu. Isso, é verdade. E aí acabei jogando dois jogos pelo Nova Iguaçu. Isso. O político, pra variar, não cumpriu o que tava combinado. Como aconteceu isso na tua carreira, tia? Cara, não sei se todo mundo sabe, né? Mas eu tive um irmão que se envolveu com drogas, foi assassinado pelo tráfico, essas coisas. História meio complexa que eu faço nem questão... Não faço questão muito de entender. E aí tinha um prefeito de Nova Iguaçu e tinha tido uma chacina em Nova Iguaçu. E ele queria um embaixador, um cara assim que fosse, através do esporte, que venceu através do esporte, pra comandar um projeto social. E eu fui contratado pela prefeitura de Nova Iguaçu. Só que Nova Iguaçu tem uma churrascaria grande. E eu fui almoçar com esse cara e encontrei lá o presidente do Nova Iguaçu com o Zinho. O Zinho é um dos donos do Nova Iguaçu. Ah, eu lembro que o Zinho tava novo. Aí, cara, tava ali, eu ia ter que ir à cidade quase que todo dia pro projeto. Pô, joga com a gente, a gente tá na segurando divisão, tá pra subir. Eu falei, cara, e como tudo que eu faço, eu procuro fazer bem feito? Falei, porra, já tinha, tava uns quatro meses parado, três, quatro meses. Falei, cara, vou me preparar, vou treinar um período, um mês pelo menos. Aí peguei um preparador físico, treinava, eu treinava um período em casa. E o outro período eu ia no clube, no Nova Iguaçu. E aí me preparei, emagreci, entrei em forma. Conclusão, primeiro mês, o político não pagou. E aí já tava marcada a minha estreia pelo Nova Iguaçu. Eu estreiei, joguei o primeiro jogo, joguei o segundo jogo. E aí o Figueirense me convidou. O Figueirense tava mal, o Campeonato Brasileiro tinha começado de três ou quatro rodadas, o Figueirense não tinha vencido ainda. Aí eu acabei indo pro Figueirense. Fui muito bem no Figueiro, velho. Fui muito bem, muito bem. Porque tem muita gente florida que... Fui muito bem depois, com o terceiro técnico. Com os dois primeiros, o time continuou mal. Mas a torcida te adora, velho. Porque quando eu falei que tu viria aqui, eu recebi... Pô, meu, pergunta do Figueira. Pô, dificilmente ele fala do Figueira. Só fala do Vasco e do Palmeiro. Fala do Figueira. Falei, não, tô bom falar do Figueira um pouco. Não, pior, eu gosto de falar, tenho prazer em falar do Figueirense. Mas, cara, quando você fala em... É muito chato isso, mas é real. Quando você fala em TV aberta, você pouco fala até do Vasco, pouco fala do Fluminense, pouco fala do Botafogo. Você fala de... Você aprende que, num canal aberto, você fala dos times de maiores torcidas, né? Do Flamengo, do Corinthians, Palmeiras, porque é o time mais forte do Brasil, e das crises potenciais, assim, dos outros times do Brasil. Porque o tempo é curto. Então, a... A crítica, não, a reclamação do torcedor do Figueirense, ela é justa, mas, às vezes, não tem nem pauta, não tem nem espaço pra falar. A internet chegou pra salvar o Figueirense. É, exato. É uma pena, cara, assim, até agora, esse ano, até tentei ajudar, eu tenho um patrocinador, tentei até colocar lá no Figueirense, porque o Figueirense tá na Série C. Isso. Mas tá entre os oito, ao menos no dia dessa gravação, o que pode ser que dispute o octogonal pra subir pra B. Mas tá na C. É, mas as informações que eu tive é que o José Carlos Laje, o Paulo Prisco, os caras que fizeram o Figueirense quase ser campeão da Copa do Brasil, quase ele disputar a Libertadores, voltaram ao clube depois de uma passagem conturbada, de uma saf de mentira que teve lá. Venderam, por gentileza, experimenta o queijinho, se quiser usar aí, fica à vontade, tá? Enquanto a gente vai... Sou mais raiz, você vai com a mão mesmo. Não, fica à vontade, eu botei aí pra caso tu queira. Não, é dizer, o Figueirense teve uma... Foi um dos primeiros que terceirizou o futebol, né? E que não teve sucesso. Pelo contrário, não foi uma boa experiência, assim. Foi bem ruim, aliás. E fez com que o Figueirense... Mas a tua passagem... Quem era o terceiro técnico que tu te deu bem? A Dilson Batista. Porque foi, cara, eu cheguei lá e o time era muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Lembra alguns nomes? Lembro. Marquinhos Paraná, Michel Bastos, Clebão. Zagueiro, o time era... Paulo Sérgio, lateral-direita. Tinha muita gente boa. Só que... Vou falar de mim especificamente. Claro, por favor. Eu jogava no ataque e todos... Eu cheguei com o Marco Aurélio, jogava eu e mais um no ataque. E aí, pô, time menor, precisando se livrar do rebaixamento, tem que voltar pra marcar. E tinha que acompanhar lá pra marcar. E depois chegar lá na frente. Eu não tava conseguindo ter êxito nessa... Nesse tipo de esquema. Aí chegou a Dilson Batista e me botou como... Hoje é moda, mas... Falso nove. Falso nove. Eu não saía, eu não voltava do meio campo pra trás. E tinham dois atacantes que vinham, tinham velocidade, força, que vinham, ajudavam na marcação. O time treinava, assim, taticamente, pra roubar a bola. Tinha o... Como é que é o nome dele? Que depois ficou famoso como gato, veio até pro Corinthians. Lembrou? Carlos Alberto. Carlos Alberto. Carlos Alberto. Então, tinha o Carlos Alberto, tinha o Michel Basto pelo outro lado, o Paulo Sérgio, três caras muito velozes. Esse jogou no Grêmio, o Paulo Sérgio, lateral direito. Lateral direito. Então, o time roubava a bola. Tinha o Bilu e o Marquinhos Paraná no meio. Então, o time roubava a bola, dava em mim ali naquela região... Na região mais próxima ao gol? Não, do meio campo, assim. A gente se fechava, eu ficava ali como o centroavante. O time era treinado pra roubar a bola, dá em mim. Tá. Aí eu distribuía o jogo, fazia os outros caras andarem, correrem pelo lado, com a velocidade, e dava tempo de eu chegar à área. Então, os cruzamentos, toda hora elas passavam por mim. Então, comecei a fazer gol, 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 gol. Até hoje, eu sou o artilheiro do Figueirense no Campeonato Brasileiro, né? Fiz 18 gols. Então, assim, foi bem emblemático, mas foi traumático no começo. No começo, eu cheguei até a pedir pra ir embora, assim. Sério? É. Tu achou, puto, o que eu tô fazendo? Uma Floripa. A gente pensou, Floripa, Floripa, praia. Não, quando eu cheguei, tava frio. Ah, daí... O vento sul. Me machuquei. Aí depois, depois, cara, eu deixei ótimos amigos lá em Florianópolis. Sou muito, 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 muito bem recebido lá quando vou. Lamento até ir menos do que eu gostaria. Onde é que tu morou lá, curiosidade? Morava em Saco Grande. Saco Grande. É no caminho entre o centro e Jirerê. É, pro norte, né? É, pro norte. Muito bom, morava numa casa maravilhosa. O Figueirense me deu tudo, o Figueirense foi 100% comigo, me deu tudo que foi de estrutura pra que o meu futebol rendesse. Floripa é uma delícia, velho. Eu imagino que você ia jogar no Figueira e ser ídolo de lá. Assim como no Havaí, que também, que hoje tá na primeira, mas, pô, jogar em Floripa deve ter sido uma delícia. E aí, o Figueira te leva ao Palmeiras, né? É, assim, eu já tinha parado, e aí, num jogo Palmeiras e Figueirense aqui no antigo Parque Antártica. Antigo Parque Antártica. Foi um jogo dois a dois. Eu fiz os dois gols do... Do Figueira. Do Figueira. E foi o ano até que o Palmeiras foi pra Libertadores, né? 2005 pra 2006. E quando acaba o jogo, o Gandula vem com uma camisa sete. O Gandula? O Gandula. É a Gandula até hoje. Sério? Do Palmeiras. Aí o Gandula vem com a camisa e... Também conhecido como vice de futebol nas horas vagas. Aí ele me põe a camisa, me põe a camisa, e a mancha ficava exatamente atrás do... Do... Do vestiário, né? Do fosso do vestiário dos visitantes. Então foi uma cena muito emblemática. Eu saindo ali, a torcida gritando a uau-au-au de Mundo Animal, assim, que ela fica festejando. Um resultado ruim, né? Pro Palmeiras em casa. Mas... Um jogo de festas, assim, pelo menos pra mim. Pra gente foi ótimo, porque ganhar, conquistar um ponto, claro, contra o Palmeiras. E aí quando eu chego na boca do vestiário, tá o seu Palaya, que era o dirigente da época, e... e fala, cara, a gente quer te trazer de volta. Faltava, assim, umas três ou quatro rodadas. O Figueirense ainda não tava livre. Acho que depois desse jogo a gente... Ganhou do... Não, São Caetano foi antes. Aí depois a gente ganhou do Brasiliense e aí salvou. Salvou. com duas rodadas ou três em antecedência, mas... Pra quem tava... Pra quem passou as primeiras dez rodadas na zona de rebaixamento. Aquilo foi importantíssimo. Foi importantíssimo. Aí eu falei, cara, eu quero. Eu quero. Até tem uma história boa em cima disso. Mas ainda faltava ali uns dois, três jogos pra acabar o campeonato. eu fui eleito o melhor jogador da posição. Aquela história toda. Foi dos normais na minha carreira, né, pessoal? Só que aí começou a pintar os convites, né? E um deles foi do Abel, do Internacional. Ó, eu que ia chegar lá. Eu sempre trago os cara aqui, os cara perguntam, mas depois, depois. Não, enfim, aí... Mas eu muito, muito firme, eu já tava querendo mesmo de qualquer maneira voltar a atuar com a camisa do Palmeiras. Coisa que já poderia ter acontecido em 97 e em 2002, quando o Palmeiras caiu a primeira vez, quando disputou a primeira vez a Série B, o presidente Mustapha, eu jogava no Japão nessa época, me fez o convite pra voltar. Pra voltar, acertei tudo com ele, vim, eu tava no Rio de férias, vim a São Paulo pra falar com ele sobre o contrato, acertei tudo, aí almocei com uns amigos, que eu tenho bastante amigo em São Paulo. Quando eu chego no aeroporto, toca meu telefone, era ele dizendo que não poderia cumprir o que tinha combinado, porque a Série B naquele ano não ia ter televisão, então eles não iam ter... Não ia ter dinheiro pra pagar. Dinheiro pra pagar. Aí eu tinha uma viagem pro Japão, a minha viagem tava marcada pra uma semana depois, eu fui pro Japão. Mas ficou triste dessa aí? Foi, eu fiquei triste, mas era assim... Meio pela expectativa criada e a não concretação. É, mas eu ganhava um salário muito alto no Japão. Eu ia abrir mão de um salário... Sim, claro. Eu ia ganhar um bom salário, mas nada comparado com o que eu jogava no Japão, então ficou tipo, tá ok. Sabe, eu jogava num time forte lá no Raw Heads, jogava eu e o Emerson na frente, eu e o Emerson Shake, e aí era... Foi tranquilo, não foi assim tão traumático. Mais traumático foi em 97. Que... Conta essa e depois me conta a história ficou pendurada ali. Bah, até tem uma história boa. A do Inter? É. A do Inter? Não, foi só que o Abel me ligou e falou que se eu gostaria de ir pro Inter e o Abel me conhece, eu já tinha trabalhado com ele no Vasco. Ele falou, só que lá, cara, tu não vai jogar todas, né? Eu falei, não, tudo bem, eu entendo, já tava com uma certa idade. Aí... Que ano é isso só pra gente sempre pontuar? Final de 2005 pra 2006, né? Que é o título mundial do Inter. Aí eu falei, pô, Abel, desculpa, mas eu recebi um convite pra fazer dois anos de contrato com o Palmeiras. É minha vontade, meu desejo é voltar pra lá e terminar minha carreira lá. Caramba, tu ia participar do Mundial da Libertadores do Inter, velho. É, ia ser aquele reserva de luxo ali. Pô, mas ia entrar, ou não, de repente tu ganhava uma posição lá, sei lá. Não, aquele time era muito bom, né? Muito bom. Eu me dava muito bem ali com o Alex, me dava muito bem com o Fernandão, isso, que eu me recordo. O Sobs estava lá também nessa época. O Índio, muito certeza eu ia me dar bem. Ah, não tenho nenhuma dúvida. O Bolívar, acho que também ia te dar bem. Ah, eu, cara, nunca tive problema assim de convivência com ninguém, assim, com ninguém, assim. Tem os meus desafetos, mas... Tem os que, sei lá, alguém quer ter aquelas frases lá do circo, não sei o quê, tem, não sei quem é que é, mas tu não tem, quem, entre aspas, não te dá bem é o Romário, né? Não, aí é... É o ele que não se dá bem. Ele é que não se dá bem, ele. Aí não é o meu problema. Aí tu te dá bem. Eu me dou bem com ele. Tá. Olha aqui, quem eu ia te perguntar, sabe o quê? Do Grêmio. O Inter, tu falou, algum momento na tua carreira, tu quase... Porque essa pergunta é recorrente dos... Eu sou do Antecipando que vão mandar. Ele quase jogou no Grêmio em algum momento? É... Teve dois momentos. Não assim concretos, de fato, mas teve dois momentos. Um foi quando eu estava afastado no... no Vasco, com aquelas minhas brigas com o Eurico, que ele não pagava e achava que estava certo, mas enfim. E eu achava que se não recebesse... E aí me ligou algum dirigente do Grêmio, que eu não vou me recordar o nome agora, me perdoa. Se me der a data, mais ou menos eu posso lembrar. E me disse que as portas estavam abertas, que o Grêmio não tinha, assim, uma condição financeira para pagar o que eu ganhava e tudo, mas que as portas estavam abertas e que seria um prazer se eu pudesse jogar com a camisa do Grêmio. E é verdade. E a outra... E a outra vez foi quando o Antônio Lopes era técnico. 2000. É. 2000. E aí me ligou e falou, cara, e aí? Porque eu fiquei livre no mercado, eu ganhei meu passe na justiça. Enfim. E aí a gente chegou a falar, chegou a conversar sobre grana. Esse ano o Grêmio estava com a ISL, então tinha muito dinheiro. Era aí que eu ia mandar um time estrelar. Eu fui primeiro para o Cruzeiro, depois fui para o Nápoles. Não, ao contrário, não. Não, eu fui... Eu fui para o Santos, do Santos fui para o Nápoles, do Nápoles fui para o Cruzeiro, e do Cruzeiro fui para o Japão. Então foi assim, cara, eu atingi um patamar de salário que era difícil... Tu restringir a poucos clubes. Restringir a poucos clubes. E a maioria deles combinava e não pagava. Isso era o pior da situação. Porque o cara te contrata sabendo que não vai pagar. Que bárbaro, cara. Te põe de escudo e depois parece que é você que sai pela porta dos fundos, entendeu? Porque você sai como mercenário porque... Ah, estou saindo porque não me pagaram. Então parece que... Isso aconteceu muitas vezes. Aconteceu algumas vezes. E aí depois tu busca o teu direito na justiça... Ah, depois vai na justiça e acaba recebendo. Acaba recebendo. Acaba recebendo. Eu tenho um amigo meu que é esse jogador que o Botafogo está devendo para ele até hoje. Ele deve ter jogado o Botafogo tem no mínimo uns... Olha, uns 15 anos. E aí esses dias ele estava com ele e falou assim Botafogo está me devendo um milhão. Quando pingar um milhão nós vamos fazer um churrascão lá em casa. Ainda não pingou, tá? Abraço, Luiz. Luiz Mário. Então, cara, assim... Depois de ter uma certa experiência tem que pegar o advogado certo. É verdade. Teve um período que o meu advogado era o Mário Bittencourt o presidente do Fluminense. Ele era o vice-presidente jurídico do Fluminense. Então ele sabia quando os outros times recebiam da Globo. Então a gente ia e penhorava na fonte. Aí fica mais fácil de receber. O Márcio não foi o advogado do Fluminense que estava naquela época dos... É ele mesmo. É ele mesmo. É um belo advogado. Um belo advogado. Hoje ele é presidente faz um belo trabalho frente à equipe do Fluminense. Tu falou que passou por vários clubes. Tu consegue te recordar a tua carreira em sequência? Me recordo 100%. Vamos a ela, então. Vasco. Vasco, Palmeiras, Flamengo, Corinthians, Vasco. Fiorentina, Vasco. Aí Santos, Nápoles, Cruzeiro, Verde Tóquio, Urala Redes, Vasco. De novo. O Vasco está lá. Aí do Vasco, Fluminense. Aí Fluminense, eu parei, né? Foi quando eu resolvi parar. E Nova Iguaçu, Figueirense, Palmeiras e Vasco. E Palmeiras e Vasco. Todas essas torcidas do Palmeiras e Vasco, sem dúvida nenhuma, são as maiores identificações. Quais outras torcidas tu tem um carinho legal? A do Figueira já se mostrou só pelos recados iniciais. Mas como é que ficaram as outras? De coração e sem demagogia, sem demagogia, eu tenho carinho por todos os times que eu joguei. Certo. E eu gosto muito de especificar e de falar disso, porque eu não confundo, eu tento não confundir clube com pessoas. Certo. Encontrei pessoas ruins. Que é difícil. Que é difícil. Encontrei pessoas ruins em muitos clubes. Mas clube ruim, não. O clube não fala, não faz contrato. Eu entendi. esqueci de falar isso. Só que assim, a torcida do Flamengo, aí eu fui pro Flamengo, aquela história do melhor ataque do mundo, não sei o quê. Eu, Sávio e Romário. O time não deu certo. Aí eu vou falar dos dirigentes, porque não foi a torcida. Os caras vieram me buscar aqui, no auge da minha carreira. Me ofereceram mundos e fundo, me levaram de voo fretado, helicóptero, chave da cidade, não sei o quê. Aí no momento mais difícil da minha vida, que foi quando eu sofri o acidente, eu fiquei um período fora pra tentar resolver isso e voltei. Eu tinha quebrado o pé no Beira-Rio, quebrado o quinto metatássico no Beira-Rio contra o Inter. E no dia que eu voltei a fazer fisioterapia e tudo assim, pra me reapresentar pra temporada de 96, esses caras me chamaram e eles não tinham pago. Os meus 15% não tinham pago os meus salários, sabe? Não tinham cumprido nada. Não tinham honrado nada. E falaram, cara, tenho uma proposta pra você ir pro Corinthians. Que era o Banco Excel. Não, não tinha o Banco Excel ainda não. Era o seu Zezinho Mansur, que acho que tem mais dinheiro do que o Banco Excel, mas enfim. aí eu falei, mas e em que condições? Não, não interessam as condições. Você vai porque a gente não te quer mais aqui. Que isso, tio? Aí eu saí da sala, com o seu Zezinho Mansur na sala, fui embora pra minha casa, aí ele foi atrás de mim, conversou comigo e falou, cara, vamos, o que eles te devem? Eu expliquei que eles me deviam e aí a gente fez um acordo de, eu peguei um percentual do meu passe porque ele falou, cara, a gente vai te comprar porque a gente futuramente vai ter o Banco Excel, né? Ele não falava do Banco Excel, vai ter o maior patrocínio do Brasil, não sei o que, tal, 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 Então a minha mágoa não é com o clube, com o Flamengo. hoje, 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 a minha mágoa é até porque os torcedores me xingam, sabe, confundiram o meu problema pessoal com o meu problema, com o problema futebol, então, hoje, se jogar Flamengo e qualquer time, eu sou o outro time, mas eu não tenho mágoa do clube, o clube não me fez nada, muito pelo contrário, tem lembranças ótimas se as pessoas que lá estavam de algumas pessoas, aprendi muita coisa lá, aprendi uma coisa que eu levo para a minha vida hoje, o que? que foi, quem me ensinou foi o Michel Sef, que era o vice jurídico, que é ter e usar, se você usa, você tem, se você não usa, você não tem, isso você, quando você leva isso para a vida, sabe, você consegue ter uma série de discernimento, não adianta ter 30 pares de tênis, você usa dois, entendeu? Entendi, claro, você fez uma figura que vai ilustrar. Aí então, eu comecei a me desapegar, ser mais generoso, a doar, teve um período da vida que eu ganhava muita coisa, ganhava muita coisa assim de recebíveis, que agora a moda é recebíveis, então eu não compartilhava, agora eu compartilho, agora eu sou mais caridoso, enfim, eu melhorei muito, ao invés de ter um monte de apartamento, não, eu tenho uma casa confortável, sabe, uma coisa assim, ao invés de ter 5, 6 carros, eu já cheguei a ter 5, 6 carros, hoje eu tenho um bom, sabe, é aquele que eu uso, então você vai se desapegando, também as mulheres levaram um pedaço grande do dinheiro, o bolso ficou mais curto, mas é uma coisa que eu nunca mais esqueço, que eu aprendi, então tem aprendizado, tem coisas boas, eu sou grato a todos os clubes que me contrataram, entende, porque é, é, mas quando chega a proposta do Flamengo e tu é vascaíno de coração, aquilo, eu sei que um profissional abstrai, mas há profissionais que às vezes colocam o coração na frente do, do profissional, assim, eu já vi gente dizer, não jogo no Inter e vice-versa, puxei lá pro Sul, quando chega algo do Flamengo pra ti, mexeu contigo a ponto de tu pensar, cara, não tem porquê ir, é, é um rival muito grande do meu coração, ou a profissão, bom, se bem que era um projeto lindo, né, no papel. Eu vou um pouco antes, voltar a pessoas, né, por favor, voltar a pessoas, é, eu não é, eu não cheguei a ser ídolo do Vasco, não cheguei a ser ídolo na primeira passagem, eu joguei um ano só. Entendi, foi 97 que te eternizou. É, foi 97 que te eternizou, 93 quando eu, 92 quando eu estreei, era o Bebeto, era o Bismarck, o Roberto, foi o final, o último ano da carreira do Roberto, e eu, eu era um, um jogador em destaque ali, jovem, promissor, mas, por exemplo, eu tinha, meu time todo tinha sido campeão da Taça São Paulo, tá, eu já tava jogando titular, já ia, já ia pra seleção, já tava convocado pra seleção, e o meu salário era igual ao dos meninos que voltaram da Taça São Paulo, que nem tinham subido ao profissional, então assim, eu não, eu não, eu não tinha uma relação bacana com o clube já naquela época ali, porque o Eurico, não, jogar no Vasco é um prazer, não tem que ganhar dinheiro, ele tinha, e pô, cara, eu venho de uma família muito pobre, o sonho de menino era de comprar a casa própria, isso só fui conseguir fazer quando eu cheguei no Palmeiras, então eu não tinha essa relação, eu não era ídolo do Vasco, eu era vascaíno, mas eu não era ídolo do Vasco, então naquele momento ali era mais importante a parte profissional do que emocional, depois sim, depois de 97, aí nesse meu retorno do Japão, em 2003, me separei da minha primeira mulher, lá no Japão, não lá no Japão, aí eu não quis ficar no Urawa, eu rescindi o meu contrato lá e vim pro Brasil pra outro clube, o Flamengo me procurou e eu não quis, aí sim, foi o lado foi o lado emocional, sabe, o lado de ídolo, eu falei, cara, não posso fazer isso com a torcida do Vasco, assim como em 96, quando eu fui pro Corinthians, eu sei que a, eu sei que a, a torcida do Palmeiras é muito maior do que só a Mancha Verde, mas eu tinha muita relação, uma relação muito próxima com a Mancha Verde e com o Paulo Cerdan, eu liguei pra ele, falei, Paulinho, tá acontecendo isso, isso e isso, ele falou, cara, me dá uma meia hora aí que eu vou reunir os meninos com essa frase, cara, eu vou reunir os meninos aqui e te retorno, aí ele me retornou, eu falei, cara, a gente não tem como dizer não, te proibir, eu expliquei pra ele, cara, ó, tô aqui, eu tinha acabado de sofrer acidente, por isso que assim, eu sou palmeirense, eu sou vascaíno, sou palmeirense, minha relação é super estreita com a torcida do Palmeiras, mas no outro dia até nos perguntaram, quem foi que perguntou? No canal? No nosso canal, foi os bocas, aí os bocas, ah, você se arrepende? Eu falei, não, porque eu fui muito bem recebido no Corinthians, no pior momento da minha vida, sabe, eu era jovem, 24 anos, sofri um acidente, fui massacrado pelo, 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 pela opinião pública, é, um, quase que um linchamento público, eu, eu diria, e, porra, o Corinthians me abraçou, assim, sabe, me recebeu, me acolheu, e eu sou, não posso virar as costas pra isso, entendeu? Sabe, e aí, e aí, cara, as pessoas inteligentes, elas entendem que, que há momentos que, que a rivalidade tem que ficar de lado, há momentos que, que são muito maior do que a paixão pelo futebol, porque, na verdade, isso é só uma paixão pelo futebol, entende? Eu não, você não é inimigo do, do cara que torce pro Inter, entendeu? Não. é só uma rivalidade, você tem o seu gosto, ele tem o dele, e no estádio, cada um vai torcer pelo seu, mas enfim, mas tem os ignorantes, né, que, que acham que, são barulhentos, esse é o problema. É, que acham que, pô, você não pode ter, não usar uma camisa da cor do outro time, enfim, acho isso, acho isso, uma grande besteira, porque acho que o fundamental é o que você sente no seu coração. O ano de 97, ele, ele, assim, eu tinha 14 anos, então eu tava no auge da, da loucura pro futebol, então o Edmundo é um dos grandes ídolos de piá, de qualquer cara da minha idade, de que gostava de futebol, assim, e aí 97, é um ano completamente absurdo que tu faz, assim, é, é surreal, e eu lembro quando a gente era piá, a gente falava muito, cara, que tu era o melhor jogador do mundo, no, 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 o ano de 97, foi injusto tu não ter sido no mínimo, os três do mundo lá, por tu tá no Brasil, por tu ter, pô, foi campeão, né, de, quantos gols tu faz naquele ano? Eu lembro que teve um jogo contra o, no, no campeonato brasileiro, 29. Teve um jogo contra o Neon, o Neon São João de Arásio, fez seis gols. Seis gols. É, cara, eu acho, eu acho muito legal, muito legal que o torcedor, que algumas pessoas da, da imprensa, coloquem isso, me sinto lisonjeado, claro, mas, acho normal, não havia essa globalização, agora que entenderam, que o Brasil, tem 220 milhões de habitantes, que consome pra caramba, que as grandes marcas vieram pra cá, que, sabe, os grandes investidores vieram pra cá, antigamente, havia uma, se a gente tivesse em Instagram, segregação de, de que o futebol só existia no, na Europa, no, no, no velho continente, sabe, que, pra cá era coisa de emergente, sabe, essas coisas assim, ligada, é bem isso, então eu não tenho essa mágoa, não tenho essa raiva, foi o Ronaldo, né, na ocasião que ele jogou no Barcelona, e, não, o que tava arrebentando, mas é o que, é que o que tu fazia aqui, não, não tem cabimento, mas foi um, foi um ano completamente atípico, porque, a formação desse time, não foi específico, vamos fazer um time pra ser campeão, o Vasco me comprou por uma oportunidade, né, porque o Corinthians não exerceu o poder de compra, o Vasco comprou, o Corinthians foi eliminado, até pro Grêmio, na Libertadores, a gente perdeu aqui no Pacaembu, 3 a 0, jogo de ida, 3 gols do Zardel, e ganhamos lá, com um gol meu, 1 a 0, gol meu, e a gente foi eliminado da Libertadores, aí um jornalista aqui de São Paulo, da época, fez uma matéria no Jornal Nacional, dizendo que o Corinthians ia me dispensar, que não tinha dado certo, cara, eu fiz 26 gols em 32 jogos, assim, fui bem pra caramba com a camisa do Corinthians, eu tive uma imagem que fica, não é desse tamanho, então assim, aí eu lembro como se fosse hoje, eu vou falar aqui, diversas vezes, bem mal do Eurico, porque a nossa relação era, era muito assim mesmo, aí ele me liga, eu ainda frágil, né, depois de ter sofrido o acidente, imagina, uma carreira meteórica, de porra, mas sofro um acidente de carro, era uma incógnita, se eu ia ter força, se eu ia ter, tinha ainda o problema do meu irmão, dia a dia, que eu nunca coloquei isso, como obstáculo, como obstáculo, pra nada, eu superei, eu já estive, já estive em concentração, concentrado, e a minha mãe me ligar, teu irmão tá sumido, dois, três dias, eu vou no supervisor, no técnico do time, subi morro, garrei meu irmão pelo cabelo, com um prato de cocaína na mão, assim, garrei pelo cabelo, meti a porrada nele, levei pra casa, banho frio, leite, porque o leite corta, e no outro dia, tava no campo, cara, pra jogar, sabe, assim, mas isso nunca foi, isso nunca foi desculpa, até porque, porque, as pessoas que falam de futebol, cagam e anda pra, pra, pra as pessoas, né, eles cuidam só do, do atleta, aí se eu fosse expulso, sei lá, desse uma cotovelada em alguém, descarregasse aquela minha mágoa, aquela raiva, em alguma outra situação, era marginal, era isso, era aquilo, eu nunca coloquei isso, nem nunca coloquei isso como, como problema, mas enfim, faz parte da vida, era um problema meu, pessoal, alguns clubes, foram, excepcionais comigo, alguns técnicos, foram excepcionais comigo, porque entenderam, esse drama, num período no Palmeiras, que meu irmão concentrava comigo, tá brincando, velho, eu levava ele pra concentração, porque eu era o único, que ele respeitava, naquela ocasião, e, e, no Vasco também, foi, foi quando eu comecei, a concentrar sozinho, eu pedi pro Isaías, pra concentrar sozinho, porque eu levava meu irmão, porque ao meu lado, ele não tava usando droga, ele conseguia segurar, no meu lado, eu conseguia, tá ali do lado e, ter o controle, e ter o controle, mas enfim, faz parte, né cara, e é aquele ano, 97, o Vasco acabou me comprando, e o Eurico, era ano de eleição, o Eurico me chamou, falou, cara, a gente tem que entrar entre os oito, a gente tem que ficar entre os oito, me indica aí os jogadores, aí tava, o Lopes gosta muito de trabalhar com jovem, tava aparecendo o Felipe, o Pedrinho, outros meninos lá, Fabrício, Carvalho, uns outros meninos que não tiveram, uma carreira tão longa, Maricá, teve uma galerinha que tava subindo, e eu falei pra ele, cara, nosso time, precisa de uma galera mais, mais experiente, Mauro Galvão, aí trouxe Mauro Galvão, o Valber e o Evair, aí deu uma equilibrada, e aí o time, aí o Juninho, que já tava lá, o Juninho pernambucano, o Ramon chegou também nesse período, aí o time deslanchou, cara, o Evair foi muito generoso, porque ele sempre foi o cara que fazia gol, ele começou a me servir, e o Lopes fez um esquema, que cara, eu podia estar, em qualquer lugar do campo, e eu tava com 27 anos, 26 pra 27 anos, melhor do, 26, né, melhor da minha forma física, então, as coisas começaram a dar certo, aí, enfim, aí vem a sorte, porque as pessoas, tem muita gente que não acredita em sorte, é sorte aliada à confiança, né, eu sou muito, eu acho que a confiança, é super importante, tem um gol contra o Criciúma, assim, que, é uma falta, o campo do Criciúma não é gigante, mas é uma falta, quase no meio, assim, eu sofri a falta, eu botei assim, aí, tô vendo o goleiro, mandou abrir, mandou abrir, bobinho, falei, ah, vai abrir, então vou chutar, aí chutei, a bola, passa, sabe, a bola pega, eu nem sou, nem sou do, nem sou de chute forte, mas, aquele momento, era tão, que fez, foi mágico mesmo, assim, foi emblemático, marcou, marcou uma geração, assim como a geração de 93, né, do título de 93, tira o Palmeiras da, da fila, 97 marcou uma geração, todos os jogos contra o Flamengo, eu fiz, eu fiz três gols em dois anos seguidos, mas dois, um, dois, um, era toda semana, jogava contra o Flamengo, o Flamengo tinha que correr atrás do placar, que um, dois, três gols eu ia fazer. Esse é o ano que tu dança na frente do Gonçalves? É, é, também, é também, mas esse, a dança é no Carioca, tá, não é no Brasileiro. Mas é nesse ano. Mas é nesse ano também. Ainda não era nessa, nessa fase avassaladora que, que, que o Vasco tava, que, que tu, enfim, ganha de tudo. É, foi o começo da formação do time, né? É, é o Carioca, né? É o Carioca, a gente perdeu o Carioca pro Botafogo. É, que tinha um bom time, né? Botafogo tinha um bom time, vinha de campeão de 95. óbvio, do Túlio. Era um bom time. Era um bom time. Era um bom time. Tem uma, uma, esse negócio, a tua ligação com o Vasco, ela é muito curiosa. É, eu não tenho pra trás, agora eu me lembrei isso, quando tu tava falando do Vasco, aí tu falou Vasco, a brincadeira de comentar em todos os posts, Vasco. Por que que tu comenta em todos os posts? Vasco. Eu namorava uma menina, muito ciumenta, né? E, cara, eu trabalhava na Fox, e a gente fazia Copa do Brasil, Libertadores, então, vivia viajando. Então, o telefone virava, virou um... Você virou tua parceira. É, um entretenimento. Sim. E aí, vi a foto de uma mulher bonita, e não podia falar nada, comentar, bater palma, não podia fazer nada. Um dia eu via, até foi da Juliana Paz, que é vascaína doente. Sim. Que é vascaína, aí eu comentei Vasco. E, cara, comecei. Toda mulher bonita, vou botar Vasco, 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 até que um dia, cara, eu acho que foi o Manchester United, eu acho que foi um dos gigantes da Europa, assim, da Inglaterra, que comentou que... Vasco. Que que é isso? Que que é vasco? E aí, pum, virou uma febre no mundo. Experimenta que você é muito bom, velho. Muito bom. Você é muito bom. Virou uma febre no mundo, assim, chamou a atenção. Vasco. E aí, todo mundo queria saber o porquê, e a explicação é essa, ela brigou comigo, e tudo, não terminou, mas brigou, né? Mas foi assim, cara, foi assim que começou, e hoje o pessoal fala, pô, volta a comentar Vasco, aí vem o pessoal do Palmeiras, pô, inventa alguma coisa pro Palmeiras, eu não inventei nada, cara. Eu não inventei nada, sabe? Foi natural. Pra elogiar, botei lá Vasco. E ficou. E ficou. Foi bem, foi bem legal, acho que tá na hora de inventar outra coisa, né, Guilherme? Eu acho que tem que botar outra coisa pro ou Vasco, ou o Porco, sei lá, alguma coisa do Palmeiras. Tinha outra coisa do Vasco, que me marcou muito, porque eu fui, aquele Mundial, que tu jogou, que era tu e o Romário, né, contra o Manchester, aquilo ali marcou também, porque, enfim, o Corinthians ganhou, e muita gente enche o saco dos corinthianos, dizendo que aquilo ali não valia nada. até que ponto tu sentiu que aquele campeonato, os gringos, estavam levando a sério? E eu quero dizer que tu fez um dos gols mais bonitos que eu vi naquele, aquele campeonato lá, aquela, aquela meia lua de costas, e, e aquele campeonato, como é que tu sentiu aquele campeonato? Então, o que eu entendo, o que eu vejo, o que eu entendo de futebol, você só vai ter um campeão mundial, de verdade. Quem é a Libertador? Não, não, não é isso. Quando você conseguir trazer todos os times do mundo inteiro, o europeu, o campeonato europeu, eles, a maioria dos clubes são empresa, eles não estão focados em conquista, em campeonatos, a gente estão focados em... Dinheiro. Em dinheiro. Né? O, o, é claro que as conquistas trazem dinheiro, o prêmio da Champions, é não sei quanto, 50 vezes mais do que o prêmio da Libertadores. A FIFA está tentando uma série de modelos para, 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 para de fato ter o campeão mundial. Eu acho que aquela foi uma tentativa, é um campeonato do, 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 da FIFA, um campeonato de verdade, eu acho que o título mundial do Corinthians é... É mundial. É mundial. Só que o europeu vem obrigado, sabe? Mas tu sentia lá nos caras do Manchester, do Real, enfim, acho que tinha o Al Nasser, o Manchester, o Real, o Vasco, um time da Borraja Casablanca, e Corinthians. Um time da, um time da Austrália. Sidney deve ser. Só porque é da Austrália. Não, mas tem um time, tinha um time da Austrália. Não, imagino que tenha. Então, foi uma tentativa. eu acho que os caras jogaram, correram, mas o jogo contra o Manchester foi, acho que 10 de janeiro. 10 de janeiro, 10 de janeiro no Rio de Janeiro, é 40 graus na sombra. Se a gente joga 10 de janeiro com eles lá, lá na Inglaterra, com menos alguns graus, com neve caindo, eu acho que o placar seria diferente. o estilo de jogo. A bola corre menos aqui no calor. Sim. Então, assim, e a gente jogou em casa, diante da nossa torcida. A gente tá acostumado com aquele calor, a gente tava acostumado com aquele calor, imprimiu um ritmo forte, fez logo 3 a 0. Os caras... Entendeu? Então, assim, não dá pra dizer, ah, os caras vieram passear. Não, os caras vieram pra jogar, mas... Todo... O contexto ali, né? Todo o contexto era favorável aos times brasileiros. E aí acaba não dando certo. Por isso que tem esse... Essa sensação de que 51 do Palmeiras não existiu, que 2 mil do Corinthians também não existiu porque não ganhou a Libertadores. Sabe? Tem toda essa coisa. Mas a culpada disso é a FIFA, que ela não definiu um modelo. Eu acho, é só uma opinião, que deveria ser igual a Copa do Mundo. Mas eles estão pensando... De X em si... De X em si... X em si... Tem uma cacofonia. De tempo em tempo. De tempo em tempo. De 4 em 4 anos. Com todos os times, campeões, campeão inglês. Sei lá. os pica, vamos juntar, velho. Campeão inglês, campeão italiano, campeão... Os campeões do mundo inteiro, meu irmão. Sabe? Dos países... Os legais. Dos grandes países, grandes centros. Faz lá, a Copa do Mundo, a Copa do Mundo, são com 32... Seleções, é. 52 seleções, porque você não consegue fazer uma Copa do Mundo de clubes com 32 clubes. Vai, ia ser animal. Porra, ia ser do cacete. Aí você faz de 4 em 4 anos. Porque também... Desgasta. De novo, banalizou o Mundial. Antigamente era bom porque a gente ganhava. São Paulo, o Sul-Americano ganhava. Com a comunidade comum europeia lá, o cara não é só inglês. Claro. O cara nasce na Macedônia e é inglês. É a seleção do mundo. O cara, sabe? Enfim, não sou nem muito bom de geografia aqui, se a gente vai falar de besteira. Não, mas é isso. Aí você vai, os times mais ricos do mundo, tem os melhores jogadores do mundo, tem seleções do mundo, e aí vai contra o Sul-Americano, é favorito mesmo. Só que pra eles lá, o torneio também não vale muito, porque a premiação é pequena e atrapalha toda a logística do seu campeonato local. Então, assim, eu acho que a FIFA devia, até pra ser... Mas a ideia é do caralho, velho. Até pra ser mais legal, até pra ser mais difícil. Quem foi, foi. Grêmio foi, Inter foi, São Paulo foi, Corinthians... Quem foi, foi. Agora, cara, vamos fazer uma coisa de 4 em 4 anos. Mas é assim, mas de 4 em 4 anos deve... A grana deve ser menor do que... Enfim, porque lá, na verdade, a FIFA também não tá preocupada com o bom futebol. Querem dinheiro. Querem dinheiro. Eu acho um absurdo agora levar 27 pra uma Copa do Mundo, 15 no banco, 5 substituições, sabe? Eu acho... Mas eu só acho, não mando nada. Eu nem que entraria na final de 98. Não, tu entrou, tô de sacanagem. Não, deixa eu te dizer... Não, eu só queria lembrar do gol, porque eu quero que tu... O relato em primeira pessoa daquele gol. Porque eu acho que é um dos gols mais espetaculares. É bizarro, assim. É inacreditável o gol, o Rafa vai botar aí. Gilberto, permanece o Vasco, 2x0 o Vasco. Gol do Vasco, 3 para o Vasco. Olha o Silvestre. Foi reduzido a nada ali e o Edmundo faz um golaço no Maracanã, 3x0. Neto, Neto. Não, é um gol de... Tu recebe... Explica tudo. É, eu acho que não tem muita explicação. É a inspiração pura. Eu tinha feito isso algumas vezes na Itália, um pouco antes do Mundial. Porque o futebol é uma grande mentira, cara. Você vai contando uma história e vira verdade. Quer me provar que tu era um mau jogador? Não, não. Não, vou contar uma coisa minha, assim, até. Tá. Não sei se você sabe, Firenze é um vale, foi um vulcão, não sei quantos bilhões de anos atrás. Não sabia. Então o Firenze não neva com frequência. Fazia 10 anos que não nevava em Firenze. Ia jogar a Inter do Ronaldo, que acabou naquele ano que ele foi campeão foi o Mila. Mas a Inter do Ronaldo tinha o maior marcador homem a homem do mundo. E aí o Edmundo vai pegar ele. Vamos ver se o brasileiro é bom mesmo. aí o jogo foi lá no nosso campo. E eu dei um drible desse no cara, no Tarimbo Oeste. Ah, o Tarimbo Oeste. Depois até ele foi embora da Inter, porque desmificou que ele era o maior marcador homem a homem. dele, resumindo. Não, enfim. E aí eu andei fazendo aquilo algumas vezes. E aí eu... Algumas vezes davam certo, muito certo, como aconteceu. E aí aquele dia, cara, não sei, não achei que, pô, quando a bola viesse eu vou fazer, pensei, imaginei, sonhei. você que estava nas tuas costas, tu te recorda do marcador do Manchester que estava... Não, cara, eu olho, mas eu confundo um com o outro. Tu está muito humilde. Não, não. Tu está muito humilde. Não estou humilde, não. Não estou humilde, não. Porque, assim, não é o... É o improviso na hora. Mas tu sabia que essa jogada é um repertório teu que, quando tu recebesse, dava para dar o toque e girar pelo outro lado. Mas o momento é o improviso, é isso. Cara, eu me apego a tanta coisa, assim, a tanta coisa, uma história lindíssima, lindíssima, que envolve esse jogo de bastidores, assim. Eu gostaria de saber. É, o... Um cara, um juiz que havia me condenado nessa ação civil do... Do acidente. Do acidente. O filho dele, o sonho dele, os dois mais caíram doente, o filho dele queria muito ir ao estádio ver esse jogo, Vasco e Manchester. O Manchester tinha o Becker, tinha acabado de ser campeão do mundo em cima do Palmeiras em 99. Isso, era um cano, velho. Um mês depois? Quinze dias depois? Isso, é isso aí. Alguns dias depois. E esse menino, infelizmente, filho de médico, morreu em dois dias, uma doença, eu não vou me recordar agora, mas... Sim. meningite, uma dessas assim. E aí o Eurico chega com esse juiz no vestiário e... explica essa situação, ó, vamos jogar pelo Erson, pelo Ercinho, e... uma camisa com a foto do menino pra cada jogador. E eu jogava com uma camisa debaixo da coisa. aí eu cortei a manga e joguei com a camisa do moleque. Do moleque. Eu tenho certeza que eu não fiz aquele gol sozinho, sabe? Caralho, velho. Eu tenho certeza absoluta. E, assim, e foi tão intuitivo, assim, eu fiz o gol, aí eu levanto, não tinha relação nenhuma com o pai, com a família, com nada. Pelo contrário, se eu tivesse que ter alguma coisa, era raiva, porque ele tinha... eu não sabia, tá? Se eu perguntar quem foi o juiz que te... Não sei. Não sei. Nessa situação específica, eu falei, cara, paga, paga. Quanto for paga, não recorre. Sabe? Tipo, não é o dinheiro. Mas eu resolvi a partir do problema mesmo real. Dinheiro não é o problema, eu vou ganhar de novo. E aí, cara, eu faço o gol, homenageio o menino. Esse cara, o pai dele é meu amigo, irmão, até hoje. Fala, cara, eu tenho uma dívida de gratidão com você. Eu falo, você não me deve nada. Você não me deve nada. A gente é amigo. Sabe? Ele fez jantar na casa dele, me liga, fala. Ele teve outros filhos, os filhos já estão grandes, isso já tem 22 anos. mas eu ganhei um amigo e eu tenho certeza absoluta que eu não fiz aquele gol sozinho, assim. Nem a jogada, nem a força, né? Sim. Porque eu tenho que ter força para chegar entre o goleiro e o zagueiro. Então, assim, é uma coisa inexplicável, que eu acredito muito em Deus, acredito muito no espiritismo, sabe? Então, assim, sei lá, não sei se aqui eu sou misturando as coisas, mas não é uma coisa, porra, eu sou o mais habilidoso do mundo e aquilo eu fazia toda hora, não é. Eu já tinha feito algumas vezes e aí quando a bola, eu de vez em quando vejo, a jogada se desenvolve, o Juninho dá a bola para o Gilberto e aí eu apareço, sabe, normal, assim, atacante que está de costas. Da linha do passe para o... Recebe, toca ali de novo, tenta virar. Não, foi completamente intuitivo, faço a jogada, fiz o gol, gol, no jogo que o menino queria ir com a camisa do menino, sabe? Sabe todas essas coisas? Um gol improvável, enfim, é coisa de Deus, assim, coisa de Deus, que era um encontro que devia acontecer, sabe? A história é linda, é um encontro que devia acontecer e acho que só aconteceu por causa do gol. Eu tenho a oportunidade de fazer o gol e passo para o Romário. O Romário tem a oportunidade de me passar e não passa quando ele faz o segundo gol, se vocês olharem direitinho. E, enfim, aí depois eu acabo sendo premiado com aquele gol que é antológico, sem dúvida nenhuma. Na plástica do futebol é inesquecível, mas para mim tem... Tem uma história. Tem um significado e uma história ainda maior. Cintou o Romário de novo, meu. Não, porque a gente está falando desse jogo. Claro, não, óbvio, mas o Romário, embora tenha esses atritos que eu não sei exatamente o que é, ele foi um bom golpeiro de ataque, não foi? Foi, não, um grande craque. Não, para ti, especialmente? Não, não muito, porque a gente jogou junto no Vasco Fluminense e seleção e não ganhou nada, nada de específico. uma Copa América, uma coisa ou outra, mas nada emblemático onde eu e ele tivessem muito brilho. Ao contrário, eu tenho cinco anos a menos que ele. Eu, quando comecei, um amigo em comum, o Paulo Ejone, nos apresentou, a gente virou muito amigo, me ajudou muito no meu início de carreira, me deu chuteira, me deu dinheiro da passagem, tudo, eu sou grato a isso. Mas quando chegou ali na frente, cara, que a gente começou a concorrer, assim, algumas coisas, as atitudes dele não foram condizentes e, enfim, a gente pegou o caminho diferente. Não tenho raiva, não tenho mágoa, não tenho nada dele, mas hoje eu prefiro estar distante, porque não sou, não consigo ser falso, consigo apertar a mão, abraçar e... De um cara que, enfim, não... Que não é, entendeu? Ele não é, ele é egocêntrico, ele, sabe, só pensa nele, assim, valioso. E aí, cara, não preciso de alguém que me traga pra baixo, preciso de alguém que me ponha pra cima. Mas é só isso, cara, as pessoas gostam muito dessa... Não, eu nem quero. Não, gostam muito dessa polêmica... Eu só sei que tu não vai votar nele, é a única coisa que eu tenho certeza. Hã? Eu não sei que tu não vai votar nele, né? Então, alô, Romário, esse voto de senador tu não tem. Eu agora voto em São Paulo, mas nunca votei, nunca votei. Ele sabe que eu nunca votei. É, óbvio. Mas enfim, olha aqui, também nem que isso aí é... Deixa eu te dizer, a gente falou pra caramba do Vasco, tem já já perguntinha de Gimo Cupim aqui, que eu mandei antes ali, certamente vai vindo coisas que de repente a gente ainda não conversou, mas eu queria pegar um pouco e vou regionalizar a entrevista e eu não quero te atrasar porque nós temos vontade daqui a pouco. Gui, tu vai me olhar, tu vai me... Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Quero regionalizar um pouquinho, meu, pra lembrar dos enfrentamentos com o Grêmio. Né? E vou voltar um pouco mais. Aquele time do Palmeiras ali, junto com o do Vasco, foram os melhores times que tu jogou e a fase, a gente falou muito do Vasco, a fase ali, do início dos anos 90, onde tinha aquele super time ali, absurdamente, Matador e o Evair também, cara, era muito bom de ver aquele time jogar. Explica um pouco o que que era aquele time e por que que o Grêmio ganhou daquela, a Parmalat ali, sabe, todos aqueles anos 90 que o gremista tem um carinho de ter enfrentado o Palmeiras várias vezes naquela época. Então, cara, eu não acho que o futebol e eu acho que esse time do Vasco é muito emblemático, esse time de 97 é muito emblemático em relação a isso, eu não acho que o futebol se faz só com o dinheiro, tá? Eu acho que tem outras maneiras de se fazer futebol. É claro que o dinheiro ajuda, né? Se você quer contratar um grande craque, você tem que ter dinheiro pra isso. Mas eu acho que, assim, o Grêmio sempre teve uma característica muito forte, muito forte, assim, de um time de raça, sabe, de que o camisa 10 é o 5, não tem uma história dessa lá em Porto Alegre? A gente grita disso aí. Jogar no Olímpico era muito, muito, muito difícil. Então tem uma série de coisas e é uma camisa gigantesca, uma torcida gigantesca, tem coisas que a gente não pode não pode negar, entendeu, Duda? Vai lá. Então, assim, eu sou um apaixonado por futebol, apaixonado por futebol brasileiro, e independente de ter os meus times de coração, os times que eu torço, enfim, eu gostaria muito que o futebol fosse igual pra todo mundo. Certo. e acho que o futebol igual pra todo mundo no Brasil é o futebol de mata-mata, é campeonato de mata-mata. Hoje entramos numa seara bacana. Porque aí você dá a chance de um time com um poder financeiro menor ganhar do... num campeonato de pontos corridos, isso dificilmente vai acontecer. Certo? Certo. Então, eu acho que é mais ou menos isso. É a força do Grêmio, da torcida do Grêmio, do Olímpico, que fez com que o Grêmio tivesse tantos embates assim com aquele Palmeiras e que o Grêmio tivesse resultados melhores, resultados positivos, entende? Porque é a força de um... de uma nação, de uma história, de um clube gigantesco que talvez não tivesse um orçamento. Eu sou meio... chato com isso. Eu joguei na Fiorentina, o orçamento é o décimo orçamento da Itália. Tem que chegar em décimo. Aqui não, aqui o cara tem o décimo quinto orçamento e tem que ser primeiro, sabe? Num campeonato que não é justo ele ser primeiro. Se a gente falar agora, o mais emblemático disso aí é o Flamengo, é o que mais arrecada e que está em décimo sexto. Entendeu? O Botafogo está na zona de rebaixamento e a torcida está brava porque queria que estivesse em primeiro. O cara nem pôs dinheiro, o cara pôs 15 milhões de euros. O John Tex virou... Sim. O cara mais importante do futebol brasileiro nos últimos dias pôndo 15 milhões de euros. Tem... mil empresários brasileiros aqui que podiam pôr 15 milhões de euros, entendeu? Que não ia fazer falta nenhuma. E a vez muito mais. Não. Sim. Sustando só por baixo. Claro. Então, assim, eu sou... Eu não posso admitir que o Ceará seja pequeno. O Ceará é gigante no seu estado. O Fortaleza é gigante no seu estado. Quando ele passa para o Brasil, ele vem ser pequeno. E isso, para mim, não é admissível. Eu quero que igualdade para todo mundo. E acho que o que traz isso são os campeonatos de mata-mata. embora a gente tenha a Copa do Brasil, tenha Libertadores, a gente tenha os campeonatos. Mas tu transformaria o Brasileirão no mata-mata. Eu transformaria o Brasileirão em mata-mata só para você ter de novo Guarani campeão, de novo Bahia campeão. A gente não vai ver mais isso. É, ponto corrido é um... Ponto corrido, 38 rodadas, a gente não vai ver mais isso. Vai polarizar ali em cima daqueles que têm mais grana. É, eventualmente, de um mecenas que vai botar dinheiro lá. Se a SAF virar moda e nos próximos 10 anos todos virarem SAF, provavelmente... Provavelmente não. Pode ser que a gente consiga ter uma diversidade de campeões. Agora, enquanto isso não acontecer, nós vamos ter ali Flamengo, Galo, enquanto tiver o mecenas, o Palmeiras, porque tem uma pessoa que está lá. Mas agora, sei lá, o Vasco tem a 777 que muito provavelmente vai assinar com o Vasco. o John Texer, como tu disseste, vai começar a botar mais dinheiro. Pode ser que esses dois clubes, parece que o Bahia também vai virar Grupo City em algum momento. Esses clubes vão ficar maiores, em termos de bom peso para contratar. E aí pode ser que a qualidade melhore. Mas, não sei, tomara. eu sempre sonhei, não sonhar não, porque não sonhava com isso não. Sonhava com outras coisas. Eu sempre gostaria, eu sempre quis, sempre achei que o futebol brasileiro tinha que ser uma NBA do futebol. Que os melhores tinham que jogar aqui. Quando você cresce e toma conhecimento de algumas coisas, você fala, não, aqui a gente tem uma coisa que espanta muito o jogador. Que se chama violência. e eu não estou falando de violência nos estádios, não. Estou falando de violência na rua. O cara que mora em São Paulo tem que ter carro blindado. Entendi. Aí o cara que mora em Londres não precisa, ele vai querer jogar onde? Em Londres, que o William, você viu o que aconteceu com o William? Sim. O William acabou de dizer que ele levava o filho dele na escola, a pé. Em Londres. Em Londres. Ele fez isso aqui, cara. ele é assaltado na outra esquina. Sabe? Então, como é que você vai trazer um Cristiano Ronaldo para jogar aqui? Sabe? Então, a NBA tem os melhores. Você não vai trazer. Então, tem um outro problema. Ah, os clubes não conseguem ser autossuficiente. Era uma coisa muito emblemática que eu via e que eu vejo até hoje. Agora não, porque não estou mais fazendo jogo em estádio. é proibido pirataria. Pirataria é proibida. Aí, chega lá no estádio do Grêmio, próximo jogo que você for, lá na arena, você olha e tira uma foto e pode botar no seu programa. Fala aqui. Essa é pro Edmundo. Tem lá um cara do cavalo, um policial em cima do cavalo e uma arara assim, lotada de camisa falsa. Na rótula ali, todo mundo sabe. Eu estou falando do Grêmio que eu já fiz jogo lá, mas você vai no Morumbi, vai no... Não é, tem, tem, tem. Cara, não é proibido. A polícia não está do lado, aí a polícia está lá batendo em torcedor, sabe? É uma coisa... Mas eu não quero me meter nessa seara, não. Não, não, mas tu... Porque não é coisa minha. Ah, porra de mundo, porra, aí você é contra o pobre? Não, não sou contra o pobre, porque o pobre não tem condições de comprar uma camisa oficial. Então ele só consegue comprar aquela ali que é falsificada, mais barata. Enfim, aí acho que é melhorar emprego, aí é melhorar... Aí a gente entra numa outra seara aqui. Mas o futebol, o que tu quer dizer é que o futebol está dentro de um contexto e não é uma bolha, e por isso é muito difícil que ele evolua. O futebol é uma coisa super importante no nosso país, cara. Totalmente. Acabasse o futebol aqui... Tá louco. Cara, eu sou nascido e criado em comunidade, em favela. A gente era mais pobre lá, mais feliz lá do que agora. E a gente conseguia e fazia as mesmas coisas. O assado aí, que pra nós aqui é churrasco, cada um dava 10 reais e ali comprava um pouco de carne, mais cerveja que carne, botava dois tijolinhos ali... O foguinho. O foguinho, e tava uma televisãozinha, aquelas televisãozinhas de tubo. E futebol, igual na Casa de Rico. Só que Rico pega o mordomo e bota. As diversões são a mesma, graças ao futebol. Na Casa de Rico tem uma televisão de 100 polegadas. Enfim, você entende o que eu tô dizendo? Claro, evidente. Mas é tudo em função do futebol. E o futebol é uma das coisas mais importantes do Brasil e ele é tratado como nada, assim. Sabe? Porque uma meia dúzia aí resolveu tomar o futebol de assalto. Essa é a grande verdade. Tem uma meia dúzia que manda no futebol e manda do jeito deles, ao bel prazer deles. E que atleta, cara, por mim, me irrita. Me irrita ver algumas coisas que eu vejo na televisão. Tipo... E não sei se foi pra você que o Sobbs falou, que deu uma polêmica na nada, mas me irrita. Tipo o quê? Falou. Não, um cara foda da televisão fala agora eu se consagro imitando o jogador. Quer dizer, chamando o jogador de burro. Ah, entendi. Não, não foi pra mim. Mas o Sobbs falou bastante coisa aqui já. Mas enfim. Sabe uma coisa que o Sobbs falou que eu quero te perguntar e que... que sei lá. O Sobbs uma vez falou pra mim, sem querer, eu não perguntei, de verdade. Ele simplesmente falou porque eu tenho uma intimidade com ele. E a gente tava conversando assim como a gente tá fazendo agora. Ele disse que uma vez, enfim, tinha jogado lá no... no cruzeiro contra o Inter e ele instintivamente entendia que ah, não quero pisar na área, não posso fazer gol no Inter porque senão posso rebaixar o Inter. Isso era 2016, ele tava no cruzeiro. E aí... E aí até depois, enfim, deu uma puta polêmica, virou debate nacional. Acho que a gente tava um pouco sem assunto. Eles olharam pro meu programa e viram. Aí, cara, puta, deu uma repercussão, não sei o que. Até depois, eu conversei pro Sobbs, falei, cara, deixa eu te contar, meu, tu errou, tu jogou bem. E aí a Globo fez uma... toda uma matéria e pegaram os melhores momentos e o cruzeiro, o melhor jogador, tinha sido o Sobbs. Ou seja, era mais na cabeça dele que ele tinha jogado mal ou não. Em algum momento na tua cabeça tu jogou mal contra os times que tu tem um carinho ou isso é verdade no futebol? Existem essas paradas mesmo? Não. Eu acho que só na cabeça dele mesmo e já aconteceu comigo, muito parecido. É... e aí maldade de jornalista ou... ou... infantilidade da minha parte. Eu jogava no... no cruzeiro e aí o cara me perguntou, ah... ia jogar Vasco-Cruzeiro, você já fez gol no Vasco? Eu falei, não, nunca fiz gol no Vasco. Uhum. E se tiver? Ah, cara, faço, normal. Aí teve o pênalti, eu perdi. E o cruzeiro me dispensou. o torcedor do Cruzeiro até nem gosta de mim por causa disso. Só que eu tive depois, depois disso, uma passagem pelo Vasco bem traumática. De novo, aquela história de falar bem do Eurico, falar mal do Eurico, bem traumática. E aí, cara, quando eu fui pro Figueirense, quando eu fiz o primeiro gol contra o Vasco, foi pelo Figueirense. Certo. E com a mágoa do dirigente, eu quis fazer de qualquer jeito. Eu acabei fazendo três num jogo só. Então, assim, eu acho que não tem nenhuma coisa, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Eu nem tive, porque é inerente à nossa vontade. Hoje eu vou fazer três gols. Não existe. Não existe. O esporte que tem do outro lado atletas estão preparados contra você. E ao contrário também. Ah, não vou fazer o gol, porque a jogada, ela se desenvolve e aparece. Sim. Sabe? Então, assim, acho que ele foi, acho que ele foi na parte intuitiva. Não quero, não quero que o Inter caia, não quero que o Inter caia, porque a gente tem carinho por quem nos projetou, por quem nos deu oportunidade. Isso, isso é natural. Quem não tem isso, quem não tem gratidão. Eu falei isso pra ele. Entendeu? não merece nem estar aqui entre a gente. A gratidão é uma das coisas mais importantes da vida. Mas acho que a sua profissão sempre, ela é mais importante do que qualquer outra coisa. E as instituições e o clube e o torcedor tem que entender que aquilo ali faz parte. É igual, pô, como é que você pode ser churrasqueiro se tu não come carne? Não existe. Concorda? Claro. Como é que você vai servir alguma coisa pra alguém se você não comeu? Então o cara, se ele joga no Cruzeiro e vai ter o jogo contra o Inter, ele pode até não querer. Eu falei isso pra ele. Cara, eu acho que assim, tu entrou tanto na tua mente que tu não gostaria que tu achou que tu jogou mal e tu jogou muito bem. E aí depois os números comprovaram que embora ele tenha reverbalizado isso, isso não aconteceu. Às vezes a gente... Mas quando terrou os pênaltis contra o Vasco te acusaram disso? Não, na verdade foi... Do Cruzeiro? O Cruzeiro me mandou embora por causa disso, alegando que eu errei de propósito. Mas vale o contexto, vale o contexto de novo. Por favor. Vale o contexto de novo porque de novo volta aquela história. Como é que você se virou comentarista se você saia na porrada com a imprensa? Com a imprensa. De novo. Porque o jornalista é um bicho muito esperto. O Cruzeiro mandou o... Como é que era o nome do técnico? Tá me fugindo o nome. Até lá do sul sumiu até um louro. Isso é outro... Louro e santo? Não. Isso é um pilantra. Que o diabo tenha. Se já faleceu. Ivo Vortman. Ivo Vortman. O Cruzeiro dispensou o Ivo Vortman. A gente parava o carro assim lá no Cruzeiro. E eu tô passando assim pro... Pra ir pro vestiário o jornalista. E aí? Luxemburgo ou Marco Aurélio? Eu tinha trabalhado com o Vanderlei no Palmeiras, no Flamengo, na seleção. Falei, pô, Vanderlei. E fui. No treino da tarde apresento o Marco Aurélio. O jornalista foi nele e falou, ó, Edmundo queria que viesse o Vanderlei. Não queria que viesse você, não. Juro por Deus, na semana do jogo contra o Vasco. No primeiro treino do Cruzeiro, coletivo, pra ele ver, pra conhecer o time, eu fiquei no terceiro time. Terceiro time fazendo finalização atrás do gol. Aí quando acabou o treino, ele falou, cara, não, só pra eu fazer uns testes aqui, não sei o quê, mas tu vai pro banco, vai comigo, vai pro... Já me falou, vai pro banco. Tá bom. Eu não tinha visto nenhuma matéria ainda. Dia seguinte, Globo Esporte, não sei o quê, jornal. Fui ver. Aí, a gente chegou no Rio, dois dias depois teve o jogo, chegou no Rio, eu fui falar com ele. Ele falou, não, não é nada pessoal, não, mas, pô, você não queria o Vanderlei. Me deixou no banco. Acabou o primeiro tempo 3x0 pro Vasco. Três gols do Romário. Volta o Romário de novo. E a torcida do Vasco gritando, gritando, gritando o meu nome, porque nessa ocasião a torcida tava brigando com o Romário. Gritando o meu nome, gritando o meu nome, gritando o meu nome. A torcida do Vasco só gritava o meu nome. Eu no banco do Cruzeiro. Sim. Aí eu entro com, sei lá, uns 10, 15 minutos, tem um pênalti. Torcida cando. Aí eu bati de forma displicente, aí isso acontece, é igual aquela história, ah, pô, jogador de derruba técnico. Minha opinião. Diretamente, não. Indiretamente, sim. E foi mais ou menos isso. Eu bati de forma displicente, o Elton pegou o pênalti, o jogo acabou terminando 3 a 0 mesmo, e eu fui em casa, minha família tava no Rio, eu fui em casa. Quando eu tô em casa, eu recebo o telefone do presidente do... Eu nem voltei pra... Nem foi pra BH mais. A BH. Já ficou. Um rapaz trabalhava comigo, foi lá buscar a minha mudança, meu carro, essas coisas. Ele me ligou, falou, cara, aí foi quando, nesse mesmo dia, ou no dia seguinte, o César Sampaio e o Rivaldo tinham uma empresa que administravam o Figueirense. Ah, sim. Aí eles me ligaram, o Figueirense ainda tava na Série B. Aí vou, não vou, cara, deixa eu pensar um pouco, pensar um pouco. Aí uns dois dias depois fui na casa do Zico jogar uma pelada, fui na casa do Zico jogar uma pelada, aí me ligam o cara do Verde, do Verde Tóquio. O Verde Tóquio é como se a Globo tivesse um time aqui no Brasil. Mói jornal, mó televisão, mó parque, mó tudo do Japão é o Yomiuri, que era o dono do Verde. Aí o Zico, não vai, não vai de jeito nenhum, não vai, o Verde tá na lanterna, vai cair, vai cair. Falei, cara, marquei com o cara ali em casa amanhã. Ah, vou chutar um número, se o cara der, eu vou. Não vai, não vai, se o Verde cair nunca mais tu joga no Japão. Fui lá, o cara falou, quanto tu quer? Eu falei, tanto, o cara tá fechado. Puta, podia ter pedido mais. Podia ter pedido mais. Aí eram seis jogos, eu fui pra jogar seis jogos, seis jogos. O Verde salvou. Ah! E tu ajudou? Ajudei bastante, fiz gol, tudo. Conversei com o Japão, o time era bom, mas o japonês é meio apavoradinho, meio nervoso, ele se perde psicologicamente. Aí conversei com o técnico, faz fechadinho aqui, deixa eu no meio, deixa o Marquinho Cambalhota na frente que eu vou dar nele. Que eu vou dar nele. Aí salvamos. Me disseram que quando tu vai pra fora, tu quer mais água ou não? Quero. Peraí. Me disseram que quando o cara vai pra sim, fora, outro país, o diferencial é o jogador local que faz a diferença. Com certeza. Os estrangeiros geralmente são muito melhores, mas se os locais são levemente bons, a tendência é que o teu time no mínimo não vai cair. Então de repente os teus locais eram ruins. Não, não era. O time era bom, mas era envelhecido. Tá. Entendeu? E lá, cara, o Japão é uma cultura, uma cultura, assim, fantástica. Se eu sou mais velho que você, e sou, né? É. Tu é 13 anos mais velho que eu. Eu vou ser obrigado a fazer tudo que eu falar, tudo que eu mandar. Por respeito, por cultura. Por cultura, por respeito. Se eu falar... Serve. Você não bebe. Mas eu fiz, eu fiz agora. Não, você não bebe, por acaso. Eu falo, bebe. Tem que beber. É meio surreal. Então os técnicos, o técnico quando eu cheguei era japonês, não queria barrar os mais velhos. Não queria tirar os mais velhos. E japonês é o seguinte, cara, eles jogam cheio de paradrapo, negócio de acupuntura. Então eles são mais velhos do que são. Sim. Entendeu? Então, assim, foi só dar um start de... De, cara, vambora. E o time era bom. O time era bom. E aí... E tu seguiu o jogo no Japão, porque depois... Aí eu renovei lá, eu renovei lá, e aí vem a história do Loury, que me sacaneou no ano seguinte. Aí eu fui pro Ural, mas eu queria... Porque lá, pra não pagar o imposto, aquelas coisas, você faz contrato de 11 meses. Não é? É, porque com 12 meses paga o imposto alto. Então você faz um contrato de gaveta. Sim. Eu tinha feito dois anos, mas era de gaveta. Claro. Aí... 11. Aí quando chegou 11, tem que renovar. Isso. Tem que assinar de novo. Aí o Loury não quis que eu renovasse pra ele ganhar dinheiro nas outras transações. Essa é a grande verdade. Nossa. Edmundo, vou botar uma... Deixa eu... Eu reesquentei. Sei lá como é que se fala isso aí. Mais um pouquinho só, que eu vou fazer agora a brincadeira do Gil Cupim. Algumas perguntas certamente virão, que eu posso ter me passado, por gentileza. Posso ter me passado. E às vezes vem de verdade, o cara se esquece, a gente entra num assunto, é tão legal, e a gente acaba se passando. Eu botei lá no Edmundo, a galera perguntou. Ah, eles gostam das tretas. E aí tu fica à vontade, tu não é obrigado a responder absolutamente nada neste programa. Mas, por exemplo, uma delas é que vem... Ah, tem uma legal que não é treta. Que eu acho que é até mais legal. Que eu acabo... Ô, Edmundo, conta os detalhes de 98 lá pra nós. O cara botou aqui, ó. O Fábio Cardoso botou bem assim. Pô, conta os detalhes de 98 pra nós. E o mesmo ainda diz. Pô, que lamentável tu não ter jogado no Rio Grande do Sul. ele já explicou o que que aconteceu por quase veio tanto pra Grêmio quanto pra... Tá, mas vamos lá. Conta uns detalhes aí de 98 aí. Coisa que a gente não sabe. Ou coisa que a gente deveria saber. Cara, todo mundo já sabe, assim, não tem muita... Não tem muita... Ele é um assunto recorrente, acho que, na tua vida, né? Tu tem muitos assuntos legais que te pergunto, mas esse é um dos... Então, porque as pessoas acham que eu vou falar alguma coisa que ficou obscura. O negócio da Nike, lembra? Vendemos a Copa. É, é. Mandaram um e-mail pra vocês, gurizada, entreguem, porque a Copa daí vai ser não sei aonde. Isso não existiu. Os detalhes é que o Ronaldo tava passando mal. O quarto dele, não? O quarto era eu e o Doriva. Era um quarto, assim, acoplado, né? Não sei se a palavra é verdade, eu sempre me confundo. É, aqueles quartinhos grudadinhos, assim. E aí eu passei pra ir ao banheiro e vi ele passando mal e era ele e o Roberto Carlos. Aí eu comecei a... Acudir. Acudir, gritar. Eram uns módulos, assim, de container. Módulo dos atletas e o outro módulo da comissão técnica. A comissão técnica já era mais... Mais velha. Mais velhinha, demorou a chegar. Então a comissão técnica não viu o Ronaldo convulsionando. E, enfim. E aí teve lá... Isso era no dia da final, pós-almoço. Pós-almoço. Antes disso tinha mais uma refeição, a pré-eleção e ir pro jogo. Na refeição seguinte, o Ronaldo chegou meio... Baqueado. Baqueado. Dizem que quando você tem uma convulsão você faz muita força, né? Então é um esforço físico muito grande. E aí ele... Cara, ele era cara de 1,90m, sei lá, ou mais. Comia pra caramba. E aí ele comeu um pouquinho, saiu assim pra falar no telefone. Eu lembro que a pessoa soçou de o Leonardo falou, cara, esse cara não tá bem, tem que levar ele pra fazer uns exames. E... Só que se é o Leonardo contando, o futebol brasileiro é muito filha da mãe, assim. Cara de credibilidade, sabe? É. Escreveu livro, pintou quadro, fala duas línguas. É melhor do que os outros, entende? Tem um monte aqui no futebol brasileiro que é assim. E o Leonardo, o Léo, meu amigo, o Léo, meu amigo de infância. A gente chamava ele de ratinho lá na praia. porque na praia, eu morava longe da praia, mas eu ia até a praia andando pra jogar o racha lá com eles, pegar onda, eu gostava de pegar onda, embora não saiba, não era surfista. Mas assim, aí como sou eu falando, não tem credibilidade nenhuma, entende? Então me irrita um pouco, isso é a parte que me irrita. Mas não teve nada de mais, assim, aí o Zagallo fez a preleção dizendo, ah, em 68, Pelé não jogou, eu botei o Amarildo. E aí eu recebi cartas, na época era cartas, eu recebi cartas dizendo que você que ia resolver a Copa em favor do Brasil, a sua oportunidade, aí todos os atletas vieram, pô, vamos, 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 vamos. Só que a gente estava em Oswalá Ferrer, era um pouquinho distante, uma hora e pouca de Paris, do Saint-Denis. E aí a gente foi para o estádio e o Ronaldo foi para o hospital, sem a gente. Fazer exame. Nessa ocasião a gente chegava duas horas, uma hora e meia, duas horas antes no estádio. A gente está lá naquele preparativo, não sei se você já foi ao vestiário. Não. Cada um faz uma massagem, outro faz alongamento, outro fica fazendo bobinho. Cada um faz, tem cada um fazer alguma coisa e a gente está ali, naquele preparativo para o aquecimento, eu gostava de ficar na minha. Mas já tinha sido escalado? Já, escalado, já saí da escalação, porque a escalação sai 45 minutos antes. Isso. Eu gosto de ficar, eu sempre gostei de ficar na minha, escolhi um canto assim, ficava no meu canto, pensativo, a maioria das vezes de olhos fechados, não sei o quê. Estou ali naquela meditação, aquela concentração pré-jogo, pré-aquecimento. Cara, abre a porta do vestiário, vem o Ronaldo, e aí, pessoal, vambora, vamos jogar já, com outro ânimo. Aí todo mundo ficou, primeiro o impacto de ficar feliz, de ver que ele estava bem, né, e porra, e todo mundo, e aí, e aí, cadê minha roupa? Falou para o preparador físico, para o roupeiro, para o Barreto, cadê minha roupa? Cadê minha roupa? Ah, não, está aqui, está aqui, e o Zagallo chamou ele assim, numa sala, ele, o Lídio Toledo, e o Américo Faria, chamaram ele num canto, assim, numa sala, separada, conversaram lá, que a gente não sabe, quando sai de lá, o Zagallo de lá mesmo, faz para mim assim, de mandou, segura um pouquinho, que o Ronaldo vai jogar. Tá bom, eu sentado, estava sentado, fiquei, só que, em momento algum, eu senti o chamado friozinho na barriga, porra, vou jogar uma final de Copa do Mundo, cara, eu jogo o campeonato de pelada, com os meus amigos lá no Rio, pelada de veterano, assim, eu sinto, eu sinto um algo diferente, uma adrenalina, que eu não senti nesse dia, então, a minha reação também foi, tranquila, beleza, beleza, e enfim, e aí foi para o jogo, é, o povo aqui no Brasil, sem saber, de nada que estava acontecendo, não tinha internet, né, tipo assim, aquela extenteridade de notícias, é, aí a primeira, a primeira modificação, no intervalo, entrou o Denilson, no lugar do Bebeto, nem fui eu quem entrei, assim, eu acho que tem outras particularidades, é, desafio aí a todo mundo, é, eu jogava na Itália nessa época, eu nunca tinha visto o Zidane fazer gol de cabeça, ele fez dois, então, são particularidades que eu acho que são, do futebol, que tem que acontecer mesmo, e, por exemplo, eu tinha, eu falo isso, e é real, não é me auto-promovendo, não, até me diminuindo, eu, eu estou numa geração, num momento, de carreira, e, que eu era para ter sido tricampeão do mundo, porque 94, eu fui cortado por indisciplina, né, na verdade, no clube, eu briguei com o Vanderlei, ele me afastou, eu, acabou que eu não fui, foi campeão, podia até não ter jogado, 98, esse caso, em 2002, se eu sou campeão 94, 98, estaria em 2002, porque o, 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 o Felipão falou um monte de vezes comigo, volta para o Brasil, volta para o Brasil, se jogando aqui é mais fácil de eu te levar, né, sabe, te falou comigo um monte de vezes, eu, não, 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 vou ficar aqui no Japão, vou ficar aqui no Japão, vou ficar no Japão, estava ganhando dinheiro, claro, então assim, eu peguei um período, acho que pouca gente, pouca gente, poucos atletas tiveram essa oportunidade, de ter sido tricampeão do mundo, fora os que foram, é, o Cafu, bicampeões, né, fora os que foram bicampeões, que é o Cafu, o Ronaldo, não me lembro aí, acho que o Cafu e o Ronaldo, que estava em 94, em 2002, mas o, tu entra, eu lembro direitinho, quando tu entra, tu entra, pilhadaço, velho, ah cara, meu estilo de jogo, óbvio, mas você pega, então, as histórias, que me confortam, tá, Duda, tem histórias que me confortam, embora, não muda porra nenhuma, né, na verdade, não muda porra nenhuma, mas me conforta, claro, porque o nego fala assim, ah, porra, o Fred te passou, agora, agora tu não é mais o terceiro artilheiro do Brasil, falei, cara, se eu passasse lá na CBF todo mês, pra pegar 20, eu ia me importar, ó, agora, agora você é quarto, passou pra 5, eu ia ficar puto, paga, se eu passo porra, pra pegar porra nenhuma lá, eles só pagam plano de saúde pro campeão do mundo, não pagam plano de saúde pra quem, foi vice, então, a CBF paga plano de saúde pra quem ganhou a Copa, pra quem foi campeão, e eu acho que é pouco, eu acho curioso, um campeão do mundo, teoricamente, é um cara bem de vida, e eles pagam plano de saúde? nem não necessariamente, nem todos, os recentes, acredito que sim, de repente os mais velhos, também não, nem todos, tem gente que tá, tem gente com dificuldade, mas enfim, então assim, é, então eu não sou preso a essa coisa, aí, conclusão, eu não joguei porra nenhuma na Copa, entrei duas vezes, entrei uma, fui muito mal, entrei nesse último, e foi bem essa da final, e nessa, até, mas também já, até fiz, fiz meu comercial, não fui bem, mas, acabei voltando, de lá, como o único, que salvou da Copa, entende? é, o que fica é isso aí, cara, se o Edmundo ia jogar, eu devia ter botado Edmundo, até hoje, né, e esse me pareceu, um grande reconhecimento, é sim, mas, não muda porra nenhuma, é isso aí, ao menos daria um plano de saúde, olha aqui, tem vários outros aqui, que a galera tá mandando, ah, falei das tretas, o cara quer saber, o que que tu, tu brigou com o PVC, os caras adoram, os caras adoram, eu não briguei com o PVC, eu não briguei com o PVC, o PVC é um querido, é meu amigo, a história foi que eu tava no ar, né, com, com, mais quatro jornalistas, e, eles não admitiram, que eu tivesse, ouvido, diferente deles, foi uma história do Rogério de Senne, Rogério de Senne, que foi eliminado por Defensa e Justiça, no, no Morumbi, e um dirigente, passando assim, no vestiário, saída do vestiário, assim, aqui no corredor, e aí, o trabalho do Rogério de Senne, é incontestável, porque o Rogério é um ícone, era um ícone, como, é ainda, né, como atleta, e ele tava no começo de carreira, então, pô, o cara, o cara mais, o atleta, mais importante da história de São Paulo, com a primeira aventura dele, como técnico, as pessoas queriam saber, se ele ia ser mandado embora, não ia ser mandado embora, só que nisso, aí, voltou pra gente lá, falei, não, o cara falou contestável, não, vamos ver isso, vamos ver isso agora, na entrevista coletiva do Rogério de Senne, aí, ficou 25 minutos na entrevista coletiva do Rogério de Senne, ficou repetindo pra gente, nos bastidores, o que o cara tá falando, é, realmente, ele falou contestável, quando volta pro ar, 25 minutos depois, todos os quatro caras que estavam no ar com a gente, começaram a me ironizar, ah, ele falou, ele falou, é, é, não balançando a cabeça sim, ou ele falou sim, balançando a cabeça não, tipo, ironizando que eu tivesse ouvido, errado, aí, quando vai pro narrador, porque era assim, era transmissão de jogo, São Paulo de Defensão e Justiça, e tinha o News, pós, tinham dois caras no estúdio, fazendo o News, e a gente no, num outro estúdio, e aí, o narrador vem, ah, aí Edmundo, não, cara, não tenho nada pra falar não, se a minha opinião aqui não vale nada, eu não tenho nada pra falar não, ah, porque aí o PVC, não, não sei o que, não sei o que lá, aí o PVC começa a falar, eu falo, não, PVC, a sua opinião não me importa, porque você gosta de ter a última palavra, e o programa que a gente fazia, era a última palavra, era a última palavra, a última palavra é o programa que a gente faz domingo, aí foi quando eu fiquei, que eu peguei ar, né, até então tava tranquila, enfim, aí teve aquela discussão lá, que no dia seguinte, é, eu achei que fosse ser mandado embora, o meu chefe ficou a meu favor, falou exatamente o que eu falei, o Edmundo está na transmissão, em igualdade de condições com todo mundo, o que ele falar, vocês tem que respeitar, Deus porra em todos os outros jornalistas, e me exaltou, ele falou, só que eu não quero mais esse problema no ar, se vocês tiverem problema, resolve aqui, aí o PVC, não, pra mim não tem problema, eu falei, pra mim tem, pra mim tem, que se me desautorizar, me desautorizar, eu vou brigar de novo, eu tô avisando logo, eu não faço questão de fazer, porque todo mundo faz questão de fazer os bons jogos, alta audiência, eu faço questão do que vai cair no final do mês, não que eu seja mercenário, eu tô trabalhando, pra empresa, é meu trabalho, se a empresa falar que você vai fazer o jogo de mirim, pré-mirim, jogo de sub-15, eu vou fazer, meu trabalho, se ela acha que eu não sou capaz de fazer a final da Libertadores, o final da Copa do Mundo, como eu fiz, fiz três finais de Copa do Mundo, então assim, não é um problema mesmo, é um problema da empresa, sabe? aí ele falou, eu falei, pra mim vai ter problema sim, aí ele falou, como é que faz? Se ele não mexer comigo, tá tudo certo, eu respeito a opinião dele, eu não falo em cima da opinião dele, tá entendendo? Aí a gente começou a ter uma relação excelente, que aí era, eu falava de bola, e ele falava de estatística, de números, de coisa, então a gente fez uma parceria ótima, saia pra tomar chope, depois é um puta cara, um puta cara bacana, bacana, mas cara, você briga em rede nacional, num jogo, eterniza essa porra, num jogo de audiência altíssima, depois viraliza, as pessoas não esquecem. Pior que é bem isso, e eu tive a oportunidade de conhecer o BBC na Copa da Rússia, um cara, ele quando tretou aí, brigou com Casa Grande, ele falou, o Edmundo é meu amigo, aí ele me ligou, ele falou, podia falar que eu sou seu amigo? Foi claro, o Edmundo tem um voo, tá gente, então, não quero fazê-lo perder o voo, mas tem vários bons aqui, puta, tinha uma muito boa aqui agora, que eu não quero, ah, aqui ó, Edmundo, tu acha que o futebol de hoje tá muito fresco, fresco no sentido de que, não pode muitas coisas, que na tua época dançaram à frente do Gonçalves, por exemplo, hoje seriam, assim ó, sei lá, levantar camiseta, o Romário e tudo, declarações, né, companheiros, hoje a gente não vê mais isso, o futebol tá muito diferente, te incomoda, não te incomoda? Acho que a vida tá muito fresca, a vida, acho que a gente tá polarizando coisas que, não deveriam ser polarizadas, nós somos todos por um ideal só, né, por um Brasil melhor, por igualdades, não deveria ter polarizações, mas o que aconteceu? Tem muita gente informando, e pouca informação, né, eu acho que é isso, então tudo vira, tudo vira manchete, não sei se eu me expressei da maneira mais correta, tem muita gente informando, e tem pouca informação, sabe, você não, então tudo vira muito, muito grave, caso do Jô, por exemplo, tem muita gente que acha, que ele podia estar fazendo o que ele quisesse, eu também acho que ele podia, na noite de terça-feira, que o Corinthians perdeu pro Cuiabá, podia estar fazendo o que ele quisesse, a minha, a minha, que eu repulgo, repreende, repreende, o que eu acho errado, tá, pra simplificar, é que ele faltou no dia seguinte, aí ele tá errado, mas ele tá, no momento dele, ele pode ir onde ele quiser. Mesmo que tem o jogo ali, e ele machucado? Eu não acho que é um grande problema, não acho, porque se o Corinthians tivesse ganho, ninguém ia passar desapercebido, então são, é uma informação, e aí, como tem muita gente falando disso, as opiniões viram, e aí o atleta ficou mais recluso. Ele até se rescindiu, não é? Não, não, não nesse caso, não nesse caso, o atleta atual, perfeito, o atleta atual, no modo geral, ele ficou mais recluso, por quê? Porque sabe que qualquer notícia, por menor que seja, ela vira, porque você hoje não pode mais se manifestar, você não pode ter opinião própria, não pode, não pode dizer nada. Mas tu jogaria no futebol de hoje, o teu extra campo assim? Cara, o meu extra campo era nota 10. Não, eu não quero que tu me entenda mal, que tu fosse, esse teu jeito explosivo, hoje, seria repreendido mais rápido, do que tu foi na época? Então, se eu fosse, se eu fosse o atleta, que eu fui, se eu fosse nos dias de hoje, o atleta que eu fui, primeiro, não estaria aqui. Ah é, estaria na Europa, horas. Estaria fora. Segundo, teria um staff gigantesco atrás, que ia me proteger, de uma série de coisas. Na minha época, cara, eu tive problemas, porque o jornalista ficava do lado da gente, no campo, treinando e o cara do lado. Aí, se eu falasse assim, fode, Duda. Um exemplo, você foi meu companheiro de clube, não fode, Duda. E ele não tivesse matéria relevante pra botar, ele, já aconteceu comigo, diversas vezes. Edmundo briga com Duda no treino. Sabe, então assim, aí o que os clubes conseguiram fazer? Tirar os profissionais de dentro do campo. Agora eles conseguiram tirar até do treino, né? Sim. Agora o cara nem entra mais no CT. Então o cara fica esperando pra ver se chamou alguém de feio, que chamar alguém de feio virou uma grande notícia. Fora a polarização do Brasil, né? Que a gente vive um momento dificílimo aqui, de polarização política, de raça, de crença, de religião, que porra, cara, é tudo um Brasil só. A gente é todo mundo igual, a gente é todo mundo irmão, sabe, no modo geral, eu acho uma grande besteira. Mas, a gente já não pode mais, sabe, ainda mais quem tem telhado de vidro, né? Esses dias agora, esses dias as pessoas misturam. Saiu uma pesquisa das torcidas, né? Sim, sim, sim. Flamengo, Corinthians. A do Grêmio é a quinta, o Vasco não tá entre as cinco maiores. Aí eu falei, não acredito. Cara, as pessoas vêm, filha da puta! Bateu o carro, misturam umas coisas, não tem nada a ver, eu só falei, não acredito. No posto da ESPN. Eu me surpreendi quando o Vasco não tava entre as cinco primeiras. Cara, eu acho que tem momentos, tem momentos. Não, mas Edmundo, não tem como o Vasco ter menos torcido do que o Grêmio. O Grêmio não pode ter mais torcido pra cidade em que ele existe, cara, não tem como. Talvez as conquistas mais recentes, não sei. Cara, eu acho isso uma grande besteira. Eu só acredito porque a nossa é muito maior que a do Inter. Só por isso. eu acredito. Mas eu não acredito, mas eu não quis dizer. Sim, sim. Eu não quis dizer porque eu acho que algumas torcedas são terceirizadas, sabe? Enfim, daí de novo eu entro em polêmica que eu não quero. Eu acho que algumas torcidas são terceirizadas. Eu só falei, não acredito. Tinha nada a ver. Tinha nada a ver com o Vasco. Tinha nada a ver com o Vasco estar em sexto. Nada a ver, não tinha nada a ver. O meu comentário não tinha nada a ver. Só que entra lá um monte de gente. cara, aí eu tenho um prazer em bloquear, rapaz. Aprendeu a dar o bloque? Aprendi a bloquear, é um prazer. Eu fico lá olhando, vou lendo os comentários, eu curto os que eu gosto, os outros eu bloqueio. É boa. Tu usa muito o qual das redes sociais? Eu uso mais o Instagram. O Instagram é o... Porque o meu Twitter foi hackeado e o cara bloqueou todo mundo. Então o nego fica meio bravo comigo. Pô, Edmundo, tu tá bloqueado. E eu não sei, eu sou péssimo com rede social. E eu tenho um milhão e duzentos no Twitter. Tenho mais no Twitter do que no Instagram. Mas vamos, coloca aí, Rafa, o Edmundo Souza 7, não é isso? No Instagram? Não, o Edmundo Souza 10. Souza 7 é no Twitter. Porque tem que agradar o Palmeiras, tem que agradar o Vasco, aquelas coisas. Então já segue este homem maravilhoso aí no Instagram. E óbvio, vou relembrar o que a gente começou. O canal do Edmundo no YouTube, Mundo Ed. Certo? É assim que tá, né, Gui? Mundo Ed. Mundo Ed, né? Então já te inscreve no canal do Edmundo também, que, porra, o Edmundo lá tem dado todas as opiniões que ele deu aqui, mas muito melhor, porque lá são opiniões da atualidade, né? São de notícias. A gente fala do dia a dia do futebol brasileiro. Quer coisas que tu fazia lá na TV e agora vai fazer tudo lá. Isso é legal que tu crie a tua base, já que tu tem uma boa base de fãs em Twitter e tal, vamos ter que fazer essa migração toda pra este canal que a gente tá assistindo agora, que se chama YouTube. Edmundo Souza 10, ou Souza 7. Muito obrigado, velho. Obrigado a você. Eu acho que foi dos churrascos e os caras vão achar que não, mas... Olha, toda vez que eu acabo um churrasco em São Paulo, eu fico assim, cara, por que eu não fiz isso antes? Mas tudo bem, tá certo, porque eu tô tendo, assim, o prazer de ter oportunidade de conviver por pouco tempo, que seja, com pessoas fantásticas. Então, através do Gui, obrigado, Gui. Coloca o Instagram do Gui também aqui, ó. Esse foi esse, o Gui que é Gui Camarda, né, Gui Camarda. O Gui que proporcionou isso. Então, Edmundo, obrigado, velho. Obrigado a você, cara. Obrigado a você. Você viu que eu cheguei tímido, né? Sou meio caladão e depois eu vou me soltando. Foi aqui uma hora e meia, bem bacana, bem gratificante. Canal do Guga Garbi. Duda. Guga, não. Duda Garbi. Não tem problema que eu fosse parecido com o Guga. Canal Duda Garbi. Muito bom, parabéns. Tá ótimo. Rafa, agradecer todo mundo que chegou até aqui no vídeo. Pedir pra dar o like. O like é muito importante. Comenta o que tu achou da nossa resenha aqui com o Edmundo. Se tu gostou das resenhas, tem antes, vai no canal um pouquinho antes, tem outras depois. Tudo que a gente tá fazendo em São Paulo tá no canal, postado. Então, te inscreve no canal, comenta, compartilha. E, poxa, muito obrigado. A gente vai seguir fazendo essa resenha por aqui, tá bom? Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.